Gravando aí? Pô gravando Bora E eu se apresentando senhor, vamos lá Então, lembrando o que aconteceu na última vez Vocês receberam a missão De encontrar Alguns fugitivos, alguns desertores E vocês Começaram a investigar então na colônia Isso levou vocês Primeiro vocês foram naquele bar Onde vocês descobriram Que houve alguma Aumentação estranha E depois vocês foram até a delegacia Na delegacia, vocês encontraram Um dos desertores Ele estava bem, bem morto E Vocês tiveram Um desentendimento E vocês tiveram Um pequeno Desentendimento com o alien Que saiu dele, provavelmente E Aí Vocês Ajudaram a dar uma interrogada No outro cara Que estava Na delegacia Aí No meio do interrogamento As coisas saíram no controle E ele acabou morto também E é nisso E para lembrar O Zim Vesk Saiu para investigar O que tinha acontecido lá fora Com os colegas de vocês Que desapareceram Ele ainda não tinha vontade Ele estava investindo O Zim Vesk O Zim Vesk O Zim Vesk O Zim O Zim O Zim Estava investigando lá fora E E foi aí que a gente parou Vocês Iam consultar o sistema De inteligência Da delegacia E Tá Isso E aí É meio nesse ponto Que vocês estavam E é daí que a gente vai retomar Uma questão que vocês Que a gente não Que vocês não pensaram É o que vocês vão fazer Com o corpo do alien Que está jogado na delegacia E é uma coisa Ele não se desfez em ácido? Não Eles não se desfazem em ácido Ah Eles ficam em corpos Não Eles vazam ácido Mas eles continuam lá E Então ele está jogado No Onde vocês encontraram ele Ainda Ele Ele deu uma destruída em volta Mas Não o suficiente Para Acabar com o corpo E E é essa situação No momento É Então é daí que a gente vai retomar Eu Eu consegui resolver A história do mapa Os tokens E Eu coloquei quadriculado No mapa Mas esse quadriculado Ele não tem valor De distância pra gente Ele só serve pra Regular O tamanho do token Direitinho E pra que fazer Uma movimentação mais fácil Sem Sem colocar Quadriculado Ele movimenta um pouco De forma meio bizarra Então É isso Vocês podem movimentar aí E Que a gente começa daqui O que vocês querem fazer Eu vou começar Vou começar então Com o Zim Que tá lá fora Porque É uma Pra descobrir o que aconteceu E Bom Você tinha saído então Pra investigar E quando você Se aproximou do veículo De vocês O veículo tava lá Ele tava com as duas portas Abertas Como se Os Dois soldados Eles tivessem saído Do veículo E Pra Por alguma razão E você Olhando pelo chão Você percebe Você encontra Sem Sem nenhuma dificuldade Que os sensores De sinais vitais Deles foram arrancados E Estão quebrados Então quem arrancou Arrancou rapidamente Mas Isso é um sinal Possivelmente Que foi algum Seja lá o que pegou eles É muito provavelmente Seja humano Porque Na forma como o negócio Tá arrancado Não tem marcas de garra Por exemplo Não tem arranhão É só um puxão mesmo Que fez O O O sensor ser arrancado Do equipamento deles É isso que você encontrou Lá fora Eles Pergunta Eles não andavam Com Coisa aberta Também Andavam Mas você Provavelmente O que aconteceu com eles Pode ter sido No meio da confusão Do tiroteio Dos gritos E vocês não conseguiram Escutar Porque A gente tava gritando Também Isso Porque a gente tava gritando Ah é verdade E foram os barros de tiro Mas Se você quiser Você pode fazer Uma observação Pra ver se você Encontra mais alguma coisa Então rola aí Como é que eu Hoje tem um observação Skills Fica em skills No main Você clica duas vezes E ele já vai somar Com o seu atributo Ah achei Observação E vai somar Com o seu dado de stress Ué Tá montado Ah Perfeito Tava dançando Acho que ele Deve dar um sucesso Não é Chiquinha Você teve um sucesso Você não Encontrou Evidências Sólidas Mas o que você encontrou Você viu que essa região Na frente da delegacia Tinha câmera Então se você usar o sistema De segurança da delegacia Você vai conseguir ver Provavelmente Toda Toda a Toda a região do veículo De você Estava no No ângulo Da câmera E a câmera não tá destruída Então É provável que Que consultando o sistema De segurança Você consiga ver O que aconteceu Ok Mas ele descobriu Que a gente já Ia fazer Isso Tá É que a gente ia Investigar O bar Ah sim É que a gente Tinha tido aquela ideia De pegar A identificação Do carro Que que saiu Lá do bar Não só disso Ver o trajeto Inteiro É Se conseguiu O trajeto Melhor ainda A gente ia ver Como é que eles chegaram E tudo mais Eu não lembro Se tu tinha Passado pra gente Por rádio Essas informações Estavam vindo Na vez passada É Na última vez Você tava saindo Já pra fazer isso O Béia Todo revoltado Lá de dentro Já querendo ver as imagens Isso Mas Zim Você vai fazer Mais alguma coisa Ou você vai voltar Pra dentro da delegacia Tá Eu lembro Que eu Tinha passado Esse report Pro eTQ E lá Pro pessoal Da central Tinha falado Tudo isso aí Que tinha acontecido O pessoal da central Falou que não tinha Que não tinha sinal de nada E que o PD O PDT O PDT Eles tinham sido Muito brusco Então Provavelmente não tomaram dano Então Eles não tomaram dano Não foi alguma coisa Realmente Queda de sinal Realmente O pessoal tinha passado isso Então assim Eu passei o report Pro eTQ E aí Tá beleza Aí eu lembro que eu O Zim Tava voltando Pra delegacia Pra falar com o pessoal E Bom Então vamos lá Isso O Zim Tava voltando Pra delegacia Pra falar com o pessoal Aí assim É só É só Falar um negócio Pro personagem Que assim Eu como jogador Eu entendi O que vocês fizeram E aí realmente Aquele cara Ia virar um alien Então tinha que matar Mesmo aquele cara Mas o Zim Na cabeça do Zim Ele não sabe De nada disso Entendeu Na cabeça do Zim Vocês mataram Uma pessoa Que era pra ser Desinterrogada Então vocês mataram Uma testemunha Calma Assim Eu digo Vocês Tá vamos lá O androide Deu o comando Não Eu não matei ninguém Então Por isso que eu falei O androide deu o comando 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 Pra matar E o Hammer Obedeceu Aí nisso Na cabeça do Zim Tá totalmente errado Uma que o androide Não era pra matar ninguém E nem mandar matar E o Hammer Não deveria ter obedecido Então assim Isso é na cabeça Do personagem E você pode tirar Satisfação com eles À vontade Porque vocês são todos Você pode brigar Com eles À vontade E você pode também Reportar tudo isso Pro Major Porque ele tá escutando vocês E vocês estão cumprindo Ordens dele Apesar De vocês terem um capitão Que no caso Foi sequestrado Vocês terem Vocês podem Por isso vocês podem É eu já ia tirar Satisfação com o Hammer Ali agora Bom Caraca Todo mundo vai tirar Satisfação comigo A gente vai deixar Uma opção Pros outros E falar só com o Major Tem Mas Vocês sabem muito bem Que há possibilidades Desse sistema Esse sistema Não é a prova De hackers Tá Então Tá E Então Outras pessoas Podem estar escutando Que vocês não saibam Mas Fora isso Vocês podem tirar O sistema de comunicação Um dos outros E reportar Alguma coisa escondida Vocês que estão Dentro da delegacia Quem O que vocês querem fazer Eu quero fazer uma ação Assim Eu vou até onde tá O Chaplin Porque além de eu ver Como é que ele está Eu quero ver O O Alien Já que eu tenho Aqueles equipamentos Pra poder estudar Eu quero dar uma olhada No corpo do Alien Beleza Vocês os demais Eu vou A gente tá lá Nessa sala aqui Não É Vocês estavam Aqui embaixo Aqui é a sala principal E eu vou pôr a segunda flechinha Onde era o interrogatório Era aqui Isso A interrogatória foi feita aqui Aqui tá o corpo Nessa cadeirinha A primeira cadeirinha Perto da porta Tá o corpo do morto E aqui é onde tá O computador Essa segunda flecha Nessa mesa aqui Recordes É um grande computador Um grande sistema de computador Que vocês podem usar Tá Eu vou ver que o Que a Amazon Foi pra lá Lá com o Chaplin Eu vou chegar perto do Hammer Eu vou desligar o sistema De De comunicação Eu vou pegar assim Tipo quando ele estiver saindo Eu vou pegar O Aqui nele Sacudi O que que tu acha Que tu tá fazendo Hammer Que porra é essa Vai ficar Ouvindo Vai ficar ouvindo Ordem de Android Agora Uma pergunta Eu aperto O botãozinho De desligar Calma Desligar Desligar É eu já ia É porque essa primeira parte A gente ouviu É isso que eu ia perguntar Não Tipo assim Eu já Tipo Pra desligar Pra ele entender Também Mas A vontade É ele que decide Se vai desligar ou não Se quiser ouvir Se quiser Deixar que eles ouçam É contigo Eu baixo a câmera Aqui Você tá segurando Aqui em mim Sim Então teu colarinho Que porra é essa Que porra é essa Vai ficar ouvindo Ordem de Android Agora porra Tá maluco A gente é muito melhor Que isso Dante A missão tinha que ser impecável Tu sabe Pra mim Tá sendo sucesso Foda-se Se é um Desculpa Tava ouvindo meu filho Foda-se Se é um Se é uma porra De um De um robô Ou se é um Humano Ou se é uma Merda Desses Apopota Ah Se o desgraçado Tem uma patente maior É Minha missão aqui É obedecer Deu o bot Sim Eu bato o dedo Aqui Ele não é Maior Que a gente Só sim Acabou Calma gente Não Tô zoando Calma Tô zoando Cadê É Bem Eu Dante Você me conhece Por isso Quer tirar satisfação Vai agarrar o colarinho Daquele robô Enquanto ele tiver Patente maior que a minha Eu obedeço Minha missão aqui é isso Minha missão é obedecer Eu toco aqui naquela arma Que tá Armando aqui E acabar com esses bichos Tem que conhecer o major Vamos ver o que ele vai falar disso aí Com certeza A ordem que o major der Eu vou acatar Você sabe disso Dante Eu coloco a mão no teu ombro assim E falo assim E você tá bem? Eu tô sempre bem Daquele jeito né Não tapia na sua bunda E cai fora Eu vou relegar o sistema Na verdade eu vou sair E vou pra área Pra sala De Das câmeras A sala das câmeras Acho que é pra cá Não é Viewing Room Ah tá Não Records Tá ok Certo Eu tinha pego Os dados Do morto Eu não lembro se era Tipo Tem András Alguma coisa Sim Você pegou isso Ninguém viu Eu vou guardar comigo Não vou contar pra ninguém Ah mas agora eu sei E aí Como é que eu falo Não tô brigando Ai quando a mesa chegar Eu vou me fazer De que eu tô lá Olhando o alien também É chegou Chaplin Você está bem? Você está bem Toda estourada não? É tô um pouco Sai de faísca do ombro Tô tudo bem Tá tudo ótimo Tá tudo bem E você? Nossa o Leandro Ficou me devendo Umas informações Hein Leandra? Ah? Informações aí Do passado Ah é Nossa Isso acabou Tá Eu vou preparando isso Pra vocês Mas continuem aí Aí eu olho pro chão É isso que sobrou Dele Sim Nós deveríamos Pegar o corpo E levar para o caminhão Antes Não toque nisso Deixa eu ver Se ele tem algum risco Aí eu tiro os equipamentos Cheio de ácido Será que tem algum risco? Aí eu me Pra ver Se tem radiação Alguma coisa assim Deixa eu me ver Se ele mete algum tipo De radiação Alguma coisa Não Não Ele não tem radiação Nenhuma Ele é um É É um ser vivo Desprovido de radiação Mas Com o seu aparelho Você consegue identificar Que ele tem É É feito de De material orgânico É um ser vivo É um ser vivo Agora é um ser morrendo É Caraca todo mundo pensou a mesma coisa Eu vou Eu vou chamar o O Z pelo 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 comunicador Vou ligar se fala É Zimis Vem aqui Ajude a Mason a levar O Arlen para o caminhão Eu não Traz Fala Hora que eu chegar lá Mãe É Quem que vai mexer no Nos computadores Pra tentar Então faz um teste De É Cadê Contec Se você falhar Contec Você Não é Que Você vai poder Tentar Dar um Push Mas é só o tempo Que vocês vão gastar Para conseguir as informações Uma falha Vai exigir Que vocês fiquem mais tempo Aí Um sucesso Vai agilizando Com vários sucessos Vocês conseguem mais informação Com um sucesso Só Você pode precisar Fazer um novo teste E Se acontecer Alguma coisa ruim Aí pode complicar Um pouco os computadores Eu vou gritar O Armer já que não está fazendo nada Me ajuda aqui Eu vou dar um apoio moral Para ele Tá Tu tem mais Tu tem alguma coisa de Comtech? Não Eu ganho algum bônus Para ele estar ajudando? É Como ele não tem skill Não Ai 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 Eu vou falar assim Então você clica ali Iniciar Windows Meu computador Aqui é o botão de ligar Eita time Aê Na pura raiva Você começou Você começou a levantar as informações Você conseguiu acessar o sistema E você está começando E você começa a ter acesso às informações O que vocês estão procurando em específico? Porque tem muita coisa nesse sistema E não é tudo que está compreensivo Inicialmente Inicialmente As duas horas da manhã As duas horas da manhã A câmera do Não Primeiro a gente precisa saber O que aconteceu com o nosso O nosso capitão Que estava aqui E não a cyborg Eu estou mais preocupado com o cyborg Porque o nosso capitão de verdade Da missão Ele sumiu Então eu quero saber Eu quero ver as imagens do carro ali da frente De agora a pouco É Certo Você vai recuperando isso Isso como é recente É mais fácil Então com um sucesso só Você consegue E o que você vê É o seguinte Você vê um grupo De De algumas pessoas Que se aproximam É Eles param um pouco distante E Mas pelas câmeras Você conseguiu ver Distante Eu quero dizer Não estava no alcance de visão Dos dois Tá Estava Com o veículo Isso Pararam em um veículo A uma distância que a câmera pegou Mas não Um Olho humano E Passa um pouco de tempo Começa a subir uma Uma névoa Que muito provavelmente Foi causada por alguma Uma forma de granada De gás E Essa névoa Ela acerta Todo Todo O Veículo Quando a névoa Começa a dissipar Você vê que os dois Já não estão mais lá Então O que você deduz É que eles foram atacados Por Por esse grupo Não Você não conseguiu ver Quantas pessoas Por esse grupo E E Eles levaram Eles É essa a primeira informação Que você consegue Nessa busca Mas eu vi Tipo uma pessoa Descendo do veículo Jogando a granada Ou Não Isso não foi pego na câmera Mas o que você viu Foi o veículo Parando Estacionando Um veículo grande Tá Caberia Caberia várias pessoas Dentro desse veículo Tá Eu anoto Tipo que tipo de veículo É Tá ligado Essas informações Porque Talvez isso possa ser relevante Certo A placa Não sei se tem placa Né Mas Algum tipo de informação Tipo Modelo Que eu saiba Alguma coisa Nesse sentido São veículos Muito parecidos Com o de vocês Veículos que podem ser usados Para transportar É Em um ambiente Mas é Mas é mais tipo Exército Que nem a gente Ou Não Pode ser Não é um veículo É É Parecido com o de vocês Mas não é um veículo militar Ah Beleza Beleza Ok Vocês querem Vocês podem continuar Mexendo No sistema Para conseguir mais informações Se alguém tiver Algum Alguém mais capacitado For fazer essa busca Isso pode ser agilizado É Eu tava esperando O O Mother Os caras levarem o corpo Lá para ir lá Calma Que Que corpo Do O 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 Todo O O O O O O O O no bullpen. Eu tenho algumas palavras do Maja pra vocês. Vocês vão fazer o que? Ele falou que vocês se reunirem com ele no bullpen. E nisso, vai passando o tempo, alguns policiais saíram da delegacia porque acabou o horário de trabalho deles, tá? Caraca, não bem na investigação. O que eles fizeram com o corpo ou deixaram lá o corpo? Não, os policiais simplesmente, vocês escutaram um murmurinho e que ninguém vai se aproximar e ninguém vai mexer naquilo e que eles estão esperando que os marshals resolvam isso. Os marshals, os marines, resolvam isso. Nesse meio tempo, eu posso ter olhado, além do corpo do alien, olhado o corpo do cara que estava lá? Não, você gastou o seu tempo, assim como eles gastaram o tempo examinando o computador, você gastou o seu tempo nisso. Esse tempo foi um turno, então uns 10 a 15 minutos foi o que vocês gastaram nesse primeiro movimento. Aí o Zê não fez nada ainda e agora ele voltou e chamou vocês. Quando vocês terminaram esse turno, vocês podem se reunir com ele, vocês vão entender o que ele pediu. Se for, vocês podem se movimentar para o bullpen aqui. Eu acho que eu já estou lá, né? Isso, é. Eu vou lá também. Maison, isso. Agora pode, vocês estão todos juntos. Aí o Zê, ele fala assim, bom, eu fui lá fora e a situação é complicada. O capitão e o outro private que estavam com ele, que tinham ficado no IPC, eles foram abduzidos. Eu contatei a central e eles passaram que o PDT deles foi perdido o sinal muito rápido. O que indica que eles foram não atacados, mas que o PDT deles foi arrancado de uma hora para outra. Então, muito provavelmente, eles ainda estão vivos, talvez, mas a abdução não foi feita através de um tiroteio, não existem marcas de sangue, nem garras, nem nada do tipo. Então, eu viro ali, é, eu olhando as câmeras aqui, eu descobri que veio um veículo, um veículo hostil, que parou, e algum tipo de névoa de gás, provavelmente uma granada, rondou o veículo deles, e quando a névoa baixou, eles já não estavam mais lá. Eu consegui ver para onde o veículo foi? Não, o veículo sumiu enquanto a névoa estava lá. Tá. E depois, quando voltou ao normal, já não tinha mais nada. Isso. Muito bem. E ele olha sim para o Chaplin, para o Amazon. Vocês descobriram alguma coisa? Não. Só estava investigando o corpo, mas ele já está morto, e o Alien também já está morto. Muito bem, então... Eu ia dar uma olhada no outro corpo. Muito bem. Bom, então vamos falar sobre o elefante na sala, não é mesmo? O que foi isso? Eu ouvi no comando, eu ouvi no comunicador, eu ouvi no comunicador que Chaplin, você mandou matar uma testemunha? Não, eu mandei uma ameaça, a nossa missão fosse eliminada. A ameaça, a nossa missão, nós estamos em plena investigação, e era uma testemunha. Não. O homem estava com algum tipo de doença que nós não conhecemos, que pode muito bem ser transmissível. Mas... Você, eu... Eu não fico doente, mas vocês humanos podem pegar qualquer tipo de doença. Mas quanto aos seus protocolos você causa ferimento a qualquer ser humano, não é mesmo? Eu não causei ferimento a nenhum humano. Mas você mandou, e o Hammer obedeceu. Se você quisesse, faz um teste com o TEC, Zemi. Do quê? Com o TEC. Com o TEC. Deixa eu ver aqui. Com o TEC. Aproveitando que ele está pesquisando, pelo menos eu vi o corpo lá, né? Daqui da outra pessoa. Eu, ele está lá. Está morto lá. Está morto. Com o TEC, hein? Isso que isso deixou. Está morto e com a barriga aberta. Não, não. Qual deles? Você quer dar um... Ah, tá. Poxa aí. Você pode, se você der um passar, você vai saber uma informação. Eu vou só te dar uma informação que senão você não precisa. Senão você só fica sem. E o push, só para entender como é que funciona. Você vai aumentar o nível de estresse. Ah, não vou me estressar por causa disso, não. Ah, pensa bem. Se tu está estressado por causa disso. Ah, então não vou me estressar por causa disso. Aí... Ah, puto, não. Ele faz assim. Aí ele só, ele fecha o... Bom, ele, ainda assim, não é, confiava andarmos com o Android que talvez esteja rumo ao funcionamento. Aí ele foi assim... Não sei bem se o funcionamento dele está ruim ou não. É... Eu ainda tenho minhas suspeitas, mas eu acho que essa escolha do Chapman até que foi bem adequada à situação. Adequada à situação? Mataram uma testemunha no meio de uma investigação. Você acha isso adequado, Major? Sim. Majorão, cabo. Sargento. Respeite minha patente. A respeito do Sargento. O Sargento está gostando. O Sargento está gostando. Todo mundo é Sargento. Não, eu sou tenente em alguma coisa. Tá bom, eu sou Sargento. Tá bom. Aí, aí nisso, eu falo assim, aí o Z, ele fala assim, comando central. Não escuta. O Private Z, devido a as novas ambientações aqui, ao sumiço da nossa capitã, estou pedindo para eu assumir o posto de comandante dessa unidade. Tendo em vista que o nosso Android talvez esteja com mal funcionamento. Eu vou falar que história é essa de mal funcionamento do Android. Ele mandou matar uma testemunha que estava os meus investigando e o Hammer acabou obedecendo o comando. Hammer, que história é essa? Inhofe, eu estou falando com quem? Com o Major? Com o Major. Se você é legal você é comunicador, senão você não está falando com ninguém. Ah, não, liguei, liguei. Major, foi-me dada a ordem e eu acabei. E faz sentido essa testemunha oferecer a risco a vocês? Bem, o senhor está perguntando a minha opinião? Então, vou dar a minha opinião. Sim, acredito que sim. Bom, a criatura que a gente acabou de enfrentar, que estava muito suspeito ao comportamento do ser humano, do colono aqui. Então, ele estava com dor de barriga. Essa testemunha é um dos foragidos? Não, um dos foragidos está morto. Eu vou então relembrar, a missão de vocês não é ficar lidando com testemunha, não é ficar lidando com criatura, é achar os foragidos. Se o capitão de vocês sumiram, vocês precisam agora escolher um novo capitão. Isso vai ser bem simples. Quem é o novo capitão vai ser o capitão. Todo mundo faz um teste de comande, quem tiver mais sucesso vai ser capitão, vira capitão. Ok, se só for os dois, é só quem... Nossa, eu estou estressado. Bora lá. Acho que eu cliquei no meu duas vezes. Nossa, subiu toda a data. Tem merda, tem merda. Pera aí, que a gente vai ver. Estou em pânico. Todo mundo falhou. Falhou. E aí, tirou... E eu tive dois zoom. Tá uma bagunça isso aqui. O Hammer começou a gaguejar, porque teve um teste de pânico. Você está fora. Maison, vocês viram o Maison começar a tremer, por causa do pânico. e também está fora. Calma aí. Eu jogo alguma coisa no chão. Tom. Eu vou pegar e vou... Vocês fizeram todo um murmurinho assim, e o Major escutou, ele falou, bom, pelo que eu estou vendo aí, o único que está se mantendo no lugar é o Android. Android, você é o capitão, e vocês fiquem... Qualquer problema, vocês reportem a mim imediatamente. Eu estava sentado, ele me levanta, eu jogo meu riff no chão. Que porra é essa? Apenas um aviso. A prioridade é em recuperar esses foragidos. Se o Android, ou qualquer um de vocês, colocar a missão em risco, vocês têm a autorização completa para agir, mesmo que isso seja necessário recorrer à violência. A missão de vocês é a prioridade. E... reportem a mim diretamente qualquer novidade, mesmo que seja necessário ocultar dos demais. Eu estou acompanhando a missão atentamente, isso é prioridade total. Não... não dispersem com coisas secundárias. Desligo. O Zimervis, que também entrou, teve um ataque de pânico, tá? Por isso que... Na verdade, todos vocês tiveram ataque de pânico. Não, 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 não. O Android não rola pânico. Mas eu tirei... Mas eu... Peraí, mas eu fiquei com pânico, por quê? Porque você tirou um dado de você ter um Android... Mas aqui está falando que eu estou capinitigado. Isso, sim. Você conseguiu manter, mas significa que você foi o que ficou mais longe de ter um sucesso. Por isso que eu... Tu teve um ataque... Tu teve um teste de pânico. Eu não posso... Eu não posso dar push? Quando tem ataque de pânico, não. Ah, que da hora. Mano, foi desse... Mesmo que vocês passam. Por isso que o pânico... Por isso que o dado de stress é altamente perigoso. Porque ele pode impedir o push para todas as jogadas. E pode se agravar ainda mais, porque se vocês ganham mais dados de stress, chega o momento que vocês começam a não só não conseguir... Não só não poder dar o push, como vocês mudam o que vocês estavam fazendo. Por exemplo, vocês podem sair correndo, podem atacar alguém. É aquilo que você falou, né? Que é tanto stress que acaba ficando injogável, né? Eu tenho uma dúvida aqui. Ah, e Dante, o seu stress subiu um nível? Tenho uma dúvida aqui a respeito do stress. O meu talento, que dá menos dois de modificador no teste de pânico, não entraria? No teste de pânico, sim. Mas no caso, esse caso, você perde o direito de fazer o push, mesmo assim. Mas lá embaixo, é, eu perderia, mas aqui embaixo esse efeito deu menos dois, eu teria menos dois de um teste, né? Isso, sim. Você teria menos dois no teste, só que ainda assim, você teve um teste de pânico, então você não pode dar o push. Mas sim, uma hora, numa emergência, você vai poder fazer, porque quando você tira, o que aconteceu com você? Então, aqui tá falando que deu todos os jogos que eu fizer, eu vou ter menos dois de agilidade, né? Então não tem esse efeito, é isso? Eu tenho menos dois no teste? Ah, aqui, é verdade, mesmo tremble, você começou a... Isso, você não passou, você ficou com seis. Você não tá com esse efeito agora. Tá. Ah, porque estressou... Ah... Deixa eu só pegar aqui a tabela de estresse. Eu comecei a tremer, e eu tenho até a cena que ficou muito legal na minha cabeça, eu comecei a lembrar umas coisas do passado, comecei a tremer, aí eu paro, assim, e volto ao mesmo. Eu comecei a gaguejar porque eu não quero, eu não quero, eu tô só... Você tem sócio, tô aqui pra matar. Eu tava... Eu tava vendo a minha... Tá, aí, Mulder, você me fala se faz sentido isso, tá? Eu tenho uma skill aqui que eu não gosto de receber ordem. E aí... Skill ou... É, é um talento, eu acho. E aí, no caso, eu posso tentar usar manipulação pra mudar o... o resultado do major, esse altcame do major. Pode, então você pode, só faz esse teste. Mesmo tomando... Mesmo tomando... Você vai jogar e põe mais... É, porque ele... como ele teve o keeping together, ele não podia dar um push, mas o keeping together permite que ele tenta... Você pode tentar convencer o major a rever a decisão dele. Só que eu não sei se ele vai pôr automaticamente. É, é, o manipulation? Põe mais dois aqui embaixo antes de rolar o manipulation, tá? Clica o mais dois aqui. Tá bom. E aí, faz o roli, se você passar, faz o role play aí. Tá, vamos ver. Clica, aperta o mais dois primeiro e depois clica duas vezes no manipulation. Ajuste, então, pera aí, nem que... Onde, cara? Onde tá esse mais dois? Lá embaixo, o chatzinho, no lado esquerdo da tela, tem o push, mais um, menos um, mais dois, menos dois, mais três, menos três. Ah, agora que eu vi e tirei o mapa da frente. Beleza. Mais dois, clicado. E aí, clica duas vezes no manipulation. Beleza. E aí, depois você manda o role play que você vai convencer. vai, vai, vai. Ih, mas teve um pânico. Tá, que pitugada. É, você não perdeu sua ação, então você teve um sucesso. Então, joga aí. Tá, aí nisso, aí ele fala, né, sobre isso, eu faço um... Comando, estamos numa investigação aqui. você tem certeza que matar testemunhas é realmente o que deve se fazer numa situação dessas? Você tem absoluta certeza que vai colocar a vida do Comando na mão de um android que manda matar testemunhas? O que mais que ele pode fazer? Bom, você tem razão. Vou fazer o seguinte. Os dois, os dois estão encarregados da missão agora. Eu só não quero que vocês percam o foco e que vocês fiquem me chateando com besteira. Essa testemunha não era um foragido? Não. Assim, a gente sabe que era porque eu acho que era um foragido porque ele tinha sido pego lá com o cara. Ou a gente está comendo bola como jogador. Vocês não têm certeza. Porque ele tinha sido pego. Vocês têm fotos dos foragidos e ele não parece nem um pouco com nenhum dos quatro. Não, assim, ele não é nenhum dos quatro, mas ele estava acumulado com os caras. Ele fazia parte do... Isso. Não, mas não é... Ele tem ligação... Não é o alvo, mas ele tem ligação com o alvo. Bom, ele está morto, eu quero esses foragidos. vocês dois estão no comando da missão. Qualquer problema, um deve dedar o outro no primeiro problema. Fiquem um de olho aberto. É melhor ter dois, um desconfiando do outro do que ninguém mandando ninguém. E os demais, escutem as ordens dos dois. Menos... Se os dois não entrarem num acordo, é... eu quero esses foragidos. Desligo... Desligo, ele f***. E recuperem o Capitão de vocês o maior rapidez possível. Desligo agora, agora é desligo o definitivo. É, eu estou querendo falar assim, senhor, mas eu... Ok. Eu olho com o ós, assim, para o... você não tem emoção. Olha lá, Olha a malfunction! Malfunction! Olha lá, olha lá! Bom... Eu não tenho ódio! Os policiais estão olhando para vocês, assim, meio que... Vocês escutam um zum zum zum, assim... O Sofia até... Ligou! Um zum zum zum, de tipo, o que esses malucos estão fazendo e vocês estão livres para agir. Eu levanto, cumprimento o Z e falo ao seu comando. Muito bem, soldados. Então... você não vai me cumprimentar, não? Eu bato a continência para o Z, eu bato a continência agora para... Chaplin? Para o Chaplin. Charles Chaplin. Só assim. Olha o comando de vocês. Eu ignorei o Chaplin. Aos extremos, eu bato a continência para o Chaplin, ignoro o Z. Aí eu chego... Eu pego o policial, eu falo assim, equilíbrio, mas eu chego tipo assim, eu bato o continência então, falo, já que está no comando, peça para que alguém possa me auxiliar a ver os cortes. Eu já dei a ordem para o Z. Aí... a gente sabe o que é um xenofórm? Não, vocês nunca viram isso antes. É uma criatura que vocês identificam com... pela análise do... quem sabe alguma coisa, o Mason sabe que é uma criatura viva. Eu não sei se ele compartilhou com vocês. E a gente nunca ouviu falar disso, ninguém sabe de nada disso. Existem alguns boatos que correm de criaturas estranhas no espaço, mas... para todos os efeitos, era mais teoria da conspitação do que realidade. É isso que vocês ouviram falar. Tá bom. Aí, eu vou... eu vou... entrar com o Tatiófili. Central. Ai, meu Deus. Agora tudo... Dimitri, tudo você vai chamar a central agora? É, você... Porque você era o líder... Uma de... Uma de um... uma equipe de... de recolhimento aqui, de análises. Temos uma criatura extraterrestre aqui. Vou passar... Eu posso falar com o Mason, hein? Eu vou passar... Vocês estão com o rádio ligado todos ao mesmo tempo, mas... Eu vou passar... Eu vou passar isso para o departamento. Eu vou verificar se é necessário. Romano, Romano. Eu quero pedir... Não é necessário fazer nada disso. Eu quero pedir pelo menos para que eu possa dar uma olhada antes de retirarem. Podemos perder algumas informações necessárias. E o corpo, pelo primeiro instante que eu vi, ele pode estar se dissolvendo. Existem substâncias ácidas neles. Eu quero ter autorização, pelo menos, para poder olhar os corpos antes de poderem ser retirados daqui. Vocês têm um tempo... Eu vou passar o que eu vi agora para o departamento. Enquanto... Eles não vão chegar em minutos aí. Só que lembrem-se que o foco de vocês é achar os foragidos. Mas, se houver uma equipe disponível, eles providenciarão a retirada do corpo. Mas a coisa está bem tensa por aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir mandar nada nesse momento para isso. Continuem as investigações. se vocês acharem que investigar o corpo dessa criatura vai ajudar em alguma coisa, vocês investiguem. Mas o tempo está passando. Sim. Desligo. Sim, o tempo está passando. Aí... Permissão para falar. Meisa? Vou falar abertamente com vocês. Eu preciso de alguém para averiguar comigo os corpos. Eu tenho certas suspeitas. E eu acredito também que se olharmos o corpo daquele que está preso, talvez podemos ter algumas informações sobre o paradeiro dele ou por onde ele passou. Parece que algum dos dois possa me acompanhar. Eu aponto para o Hammer e eu liguei para o... Dante. Ah, vai ser bom. Eu vou falar com o Dante. Ele estava analisando as câmeras. Eu explodo coisas mesmo. Eu não sou médico. Não precisa ser. Preciso apenas de alguém com força. Vá com ele, Hammer. Por favor. Com ela. Eu vou. Eu vou... Enquanto isso, então, vocês estão todos fazendo as coisas e eu vou lá ver o outro corpo. O Hammer passa na frente dos chefes com um sorrisinho meio... Um sorrisinho meio esquisito assim, né? Você está adorando esse caos. Esse aqui é o... Os pais estão se separando e as crianças que levam. Nossa, mas o Marco adorando. Eu queria que tivesse mais um ainda no comando. Embora ainda. Aí eu falei assim, Dante, o que nós conseguimos nas câmeras. Sim, senhor. O que eu ouvi de passado. A granada de fumaça, sonífero, não consigo distinguir isso nas câmeras. Só que eles pararam a uma boa distância e essa fumaça permeou todo o espaço lá de fora. E quando a fumaça baixou, eles não estavam mais no veio. E as câmeras pode assentizar a delegacia. Será que nós conseguimos pegar algum veículo em fuga ou algo assim do tipo? Se puder me ajudar, talvez a gente consiga mais informações. Eu não... Eu não tenho tanto conhecimento nessa área. Qual que é a skill que precisa pra isso? Contec. Contec. Meu Deus. Aí, o Zinho fala assim, algum Contec aqui no esquadrão? não, Capitão. Não temos nenhum especialista com técnico no esquadrão. Não, Capitão. Chaplin? Eu não... não posso te ajudar no momento. Chaplin. Nós precisamos de você aqui pra acessar as câmeras. Eu irei quando for possível. É... O tempo urge, Chaplin. Me lembrarei disso no... na minha regra, na minha lista de prioridade. Eu quero que você lembre disso agora. Nós precisamos analisar as câmeras pra poder ir pra nossa próxima pista. Me diz que você está agindo de maneira agressiva em relação a um colega do esquadrão. Você pode? Por favor, neste momento, vim até a sala de câmeras pra nós podemos averiguar se há alguma pista. Eu irei em breve. Só preciso finalizar uma última investigação. God damn it! Nossa! Gente, vocês podem me ouvir um pouquinho de vocês onde vocês estão indo. Ah, é verdade. Nossa, eu estou só ouvindo a câmera. Eu vim aqui e vai chegar o corpo. que está morto. Eu estou aqui com... Não, você pode ajudar mesmo. Aqui em cima. É aqui, com o ET. Você está junto com o ET. O corpo do ET está morto. É só deixar o token pra vocês saberem onde ele está. Baixe ele, baixe ele. Você quer fazer alguma coisa com o corpo, Chaplin? Eu quero dar uma investigada se eu consigo pegar alguma anotação ou alguma coisa assim na roupa dele. Não, ele não tem nada. Na roupa você não encontra nada. se você quiser mais investigação você pode tentar um medical aid pra ver o que você pode descobrir, mas na roupa ele não tem nada. Eu vou fazer um medical aid então. Então rola aí. o que você a sua principal suspeita é que ele morreu de morte natural por causa de um tiro. A morte natural? Foi por causa de um tiro. Um tiro bem natural. Ele morreu de um tiro e ele só bateu na frente. Se você quiser, o que você sabe, a única forma de saber mais informações de qualquer tipo ou é abrindo a barriga dele arrancando tudo pra fora mas mesmo assim você pode não descobrir nada ou levar ele pra um hospital e usar aparelhos médicos de qualidade. Mas o aparelho que vocês teriam à disposição aqui não é capaz de fornecer nenhuma informação nada além do que ele morreu por causa do tiro. Eu posso abrir a barriga dele aqui? Se você fizer isso, pode. Se alguém ver, vai ser muito estranho, mas você pode tentar. Não, eu vou fazer. Oh my God. Tá, você gastou um turno fazendo essas análises no próximo turno você pode fazer isso. Quanto tempo é um turno? 5 a 10 minutos. 5 a até 15 pode ir. Ou eles gritando na comunicação e eu lá abrindo a barriga do mundo. Nossa, eu vou eu vou atrás desse Android e falo é pra hoje que eu preciso dessas caras. O Mason, o que você está fazendo? Ah, o Mason... A Mason, no caso, eu acho. Vai vir dar uma olhada aqui no... Vou deixar vocês usarem os dois aí fica legal. A Mason vai vir aqui mexendo o corpo da coisa e na hora que ela vê que a barriga dele está estourada ela meio que dá uma travada assim. Aí olha pra cara do Hammer e vou investigar o corpo do cara e ver se acha alguma coisa. Faz um medical aid. É, você... Você percebe que... Que a causa da morte dele foi a explosão do estômago e da barriga dele de dentro pra fora. De dentro pra fora? Isso é muito similar com o que eu já vi pelo visto. Hã? Possivelmente. Você já viu isso aí? Não, peraí. Você tá falando com o mestre ou você tá falando com o comentário? É, acho que isso aí é... Ah, o jogador falando, né? Não, eu só falei isso... Não se assustem, gente. Eu só falei isso porque eu já vou seguir com a informação. Não, mas você falou isso como jogador ou como personagem? Você falou isso como jogador ou como um mestre? Aí agora eu vou fazer a parte de interpretação. Peraí. Tá. Aí olha assim e falou... Isso é muito ruim. Atenção todos. Prestem atenção. Eu já vi isso antes. Isso não é bom. Eu já vi isso também. Já provoquei muito dessas feridas também. Esse tipo de ferimento foi o responsável por acabar com o meu último pelotão. Eu posso explicar melhor pra vocês em outro momento, mas tome cuidado. bom, deixa eu perguntar um negócio. Nesse meio tempo, o Dante pode ter conseguido fazer o teste dele mesmo que seja abaixo ali, né? Isso. É, a gente vai fazer agora. Eu ia fazer o seguinte, na verdade. Se você... É, isso é o que vocês estão fazendo. É, porque assim, eu falo pra ele, pessoal, vê o que você consegue e eu vou ver o que o Maison tá falando lá que dá muito estranho. Eu vou me levantar e falar eu vou fumar lá fora antes que eu mate alguém. Sabe aquela... Você consegue, vai fumar. Sabe quando o cara faz aquela piada assim, engraçada? Porque aí todo mundo leva sério, né? Eu pego, eu pego, puxo tipo um tiro massa do cigarro assim do bolso assim, puxo um e vou lá fora fumar. Eu vou... Cara, daí... Aí você vê o Zee, ele pega o negócio assim dentro da jaqueta dele. Aquele negocinho de vodka assim, sabe? Aí ele fala assim, aí ele... Esse soldado botei a cabeça no lugar, né? Aí eu pego... Eu pego, já sendo o cigarro do lado do álcool. Eu fumo com a boca cheia de cachaça. Eu... Tá, é isso... É, bom é. Eu tenho uma habilidade que se chama Benter, que eu meio que tipo... alivio o estresse assim do grupo com piadinhas e tal. Daí aquilo ali foi uma tentativa de piada, claro. Sim, mas você não tá num safe place. Não tô? Não. Não? Não, porque você não sabe se tem outras criaturas, eu ia lá fora fumar pra ver se baixava o meu... Lá fora, seus amigos foram sequestrados. Aqui não vai. Uhul! Tá safe place. Você quer um safe place? Você não pode salvar aqui porque tem inimigo perto. Então eu vou fumar o dinheiro, então. Eu vou trancar tudo fumando pra ele. Você tem que achar uma... Você tem que achar uma fogueirinha do Dark Souls. É, mano. você quer tentar fazer o teste ou você quer sair assim mesmo? A piadinha pode rolar porque é do seu jeito, né? É, isso. É, rola só no roleplay, mas não rola. Foi bom. Inclusive, foi ótimo. Tô morrendo até agora. Eu não tô com cabeça pra isso agora. Por que eu tô com quatro dados? É, porque quando ele está cheio de dados de stress, você pode dar merda mesmo. Não, eu tô... Cara, se eu fizer o teste, provavelmente eu vou matar alguém, cara. Por isso que eu não quero fazer. Tu não tá entendendo. Tá, você ficou mexendo no computador lá, mas você começou a pitar, deu a tela azul do Windows, ele retirou... Mas não, não estragou nada. Não estragou nada. Só que você gastou o turno mexendo e não conseguiu. Bom, vocês estão lá então ocupados mexendo nas coisas de vocês e de repente todas as luzes da delegacia se apagam. Todo mundo ganha um ponto de stress. Eu não ganho. Eu vou falecer, mano. Eu tô pondo aqui o ponto de stress de vocês. Ah, você já tá pondo? Então eu vou tirar o do ali. Eu boto com o mouse na mesa. assim, pá! Nisso, um policial grita são os insurgentes, são os insurgentes e sai correndo, sai fugindo. Eu tô fumando. Pelotão! Tá, põe onde você tá, então. Tá, onde é que tá? Cadê o banheiro? Fumando banheiro. Eu tô fumando banheiro. Aí, um outro policial fala o que que tá acontecendo aqui? O que que tá... Opa, o que que tá... Os policiais não tinham ido embora? Não, dois. É, algum só. Não... Ele tinha o chá de cozinha. As luzes de emergência se acendem, então tem uma luz que dá uma visibilidade, não tá zerado, tá com aquela luz avermelhada, sabe? De emergência. Um policial, ele vai até a porta, fala, o que que tá acontecendo aqui? Será que caiu o disjuntor? Será que foi um ataque? E aí, quando ele chega, ele dá uma olhadinha na porta e vocês escutam tiros e você vê que o tiro arremessa o cara pra trás, ele tá morto. Caraca! Sobraram dois policiais vivos e o chefe da delegacia e... Qual o nome do chefe da delegacia? Jorginho da 12. Vamos ver as armas que a gente tem hoje agora. Jorginho. Sam, chama Sam. Aposto que ele esteve... Aí eu abaixado aqui atrás da mesa, né? Sam! Você tá abaixado atrás da mesa? É, quando começou o tiroteio, eu abaixei atrás da mesa. Naturalmente. Naturalmente, né? Aí eu falei, Sam! Tem alguma outra entrada aqui que eles podem utilizar? É... Não, a gente... Só se eles arrebentam e explodirem as paredes, mas a gente não tem janelas baixas, não teria como ninguém entrar pelas janelas, é pela porta da frente. E você já vem buscar a cover aqui. Muito bem. Hammer, Dante! Tem um policial que buscou a cover aqui atrás do... E tem os dois ficando... Um tá junto com você e um tá atrás de você. Hammer, Dante! Preciso de uma linha de tiro na porta da frente! Sim, senhor! Eu vou correndo lá. Ah, inclusive, no vídeo que o William mandou, a arma, ela fica presa no peito, né? É, tem um... É um cinto que prende, assim, porque ela é muito pesada pra carregar. É, daí eu, enquanto eu vou correndo, a arma vai desenganchando aqui, fazendo um movimento de... da... do rolamento dela, encaixando aqui, pá, seguro. Daí... Bem, a ideia é chegar aqui, onde tá esse policial. Beleza. Eu... O Dante fala assim, essa era a minha última missão. Agora eu quero que se foda. Eu pego o cigarro, jogo no chão, piso em cima e saio, cara, puto, velho. Puto. Quem tiver na frente vai levar. Sai o whore. Eu vou... Eu vou falar no... Cara, eu vou sair tipo o Rambo, tá ligado? Foda-se. Eu falo assim no comunicador Maison. Fique com o corpo do alien. As criaturas. Eu não sei que é alien, mas é a câmera. Alienígena. É um alienígena. Alienígena. É, a palavra alienígena, por definição, é alguma coisa que não é da Terra, né, então. Então. Ou alguma coisa não identificada, então. Tá, então eu falo Maison. Fique com o corpo do alienígena. Maison, o que você vai fazer? Aí ela vem até aqui assim. Aí ela meio que... E vem até aqui, ó. O cura-cover. Beleza. Boninha de visão. Ok. Cagou, cara. Cagou, cara. É isso, foi a China Sala. Cagou. É insurgente agora também. De repente, vocês escutam o barulho de um objeto entrando, rolando na sala. E em pouco tempo, começa a fazer uma neblina que praticamente tira a visibilidade de vocês, mas a fumaça tá dispersando rapidamente. Nisso, vocês escutam movimentos de pessoas correndo. Vocês podem atirar a esmo, mas é isso, é a esmo. Vocês querem tentar? Abra o fogo! Eu vou... Ah, eu vou atirar. Eu ia fazer tiro de supressão. Eu ia começar a atirar na parede. Supressify! Tira de supressão. Você quer fazer isso pra evitar que as pessoas passem e se aproximem demais de vocês, né? Exato. Tá, então você não precisa fazer teste. Isso funciona sem teste. Se vocês querem tentar acertar alguém, vocês têm que fazer teste. Como que funciona o lança-granada lá? Ele faz tiro de distância? Não, nessa distância que vocês estão, nessa distância que vocês estão, provavelmente, aquilo vai ferir bem em todos vocês. Então, atacar mais lá pra fora, né? Vai acabar atingindo a gente aqui dentro. É, dá uma grande chance isso acontecer. Eu não sei a distância, que vocês estão posando isso. Eu não sei, onde é que eu posso me movimentar? Eu fiquei com essa dúvida, tipo, você poderia vir até essa área principal, fazer uma ação curta e uma longa. Até... Ah, tá. Bom, eu vou ter que vir pra cá. atrás do com aí, é legal. É, eu vou vir pra cá. Tem o cover aqui? Atrás da mesa do com, né? Tem, tem. Tá. Aqui onde eu tô, tem cover, aliás? Onde eu tô? Tem, se... Tem parcial. Na verdade, depende do ângulo das pessoas que elas vão atirar. Cara, eu vou, daí, só como finalizando a insiniação, eu tô, tipo, meio abaixado, assim, coisa, eu pego, boto a arma em cima da mesa, assim, aponto pra porta, né, que eu sei mais, assim, por mais que tenha fumaça, eu sei mais ou menos o dia que é a porta. E, velho, estão me preparando pra fuzilada. Eu posso, posso me mexer ainda? O que possa ser na frente, vai levar. Eu vou, eu não descobri nada funcionando na barriga do cara, né? Não, porque não deu tempo. Deixa eu ver, acho que é aqui a linha de tiro pra fora. Ah, beleza. Eu vou correr aqui, ó, e vou pro corpo do alien. Beleza. Eu posso agir, eu posso movimentar ainda também? Ah, agora você quer vir aqui do corpo do alien. Não, não. Você tá aí, você pode se ajeitar, finalmente, onde você vai ficar, mas você não pode voltar pra sala. Não pode voltar pra sala, tá. Eu vou, daqui, eu só, eu posso ficar pelo menos aqui do lado do Z? Pode. Você pode pegar abrigo com ele ali. Pegar abrigo e eu vou pegar meu lança-chamas pra se eles começarem a chegar perto. A intenção é mirar você pra maquinar e ir na entrada. Aí, o, bom, não sei se você vai poder responder agora, mas eu pergunto, Sam, tem alguma janela que nós podemos usar pra evacuar daqui? Tem alguma porta dos fundos? Se não consegue entrar, vocês vão ter, eles só tem a entrada da frente. Joga um D10 todo mundo pra fazer a iniciativa. Eu só tentava na frente e trouxe a semana. Desce bala. O alien, o alien desceu da... É o alien, né? Tá certo. A criatura desceu do... dos... Ô, meu Deus... Tudo tudo isso? A criatura desceu no Locke. A gente consegue uma saída. Tô jogando agora. A D10 né. O Miz ficou conversando com o Karol aí É, fizeram tudo sentido. Você foi estourando as tiras aqui. Tem como ele sair? É! A neblina começa a desfazer e vocês conseguem ver que tem alguns insurgentes que estão posicionados. Eu e o Hammer tiramos a mesma iniciativa, os caras são muito ligados. Começa Zimi, o que você quer fazer? É o Zimi? Foi o ultimo. É de 1 para 10. Ahhh! Ele fez automático, vou concordar com ele. Ah! Agora tudo faz sentido! Onde é que pega o coelho mesmo? Então, é... Que negócio, né, velho? Caralho, que louco. Tá, agora como é que eu faço pra atirar aqui? Vou no Combat e clico no... Onde? Isso. O Cover funciona como armadura, tá? Ele absorve parte do dano. E nenhum deles caiu com os tiros do Hammer? Não, o Hammer já tava fazendo um tiro pra assustar eles. Isso. É, supressão pra eles não avançarem aqui dentro. Não avançarem. Ah, tá, entendi. Boa, boa. Não, adiantou porque eles não avançaram. Tá, como é que eu atiro aqui? A ideia de tiro de supressão é exatamente de impedir o movimento deles. É, não deu. Eles não entraram, tá ligado? Me dá Cover. Então, o cara fica lá dando os tirinhos. Não atou, o pessoal fica... Tipo, eles não avançaram na sala ali. Isso é grande coisa. Vamos considerar dessa forma. Vocês estão a short range, tá? E pra atirar, eu só clico aqui no Alenzin? Isso, no Alenzin. No Alenzin? No... Não, na skill range, Josh. Range de combat. Range, vai no range. Na sua ficha, range de combat. Ah, porque... O time. Ah, não, você vai na arma que você vai usar. Vai no combate. Sim. Aí você escolhe a arma. Sim. Então, mas aqui eu tô... Clica duas vezes no... Deixa eu... Clica duas vezes no dado preto, não no Alenzin. Oh, meu Deus. Peraí que eu roubei também. Não, isso aí não tá valendo. Foi sem querer. Você atirou com essa aí? Foi isso que você fez? Isso. Mano, olha que perfeito. Eu peguei a metralhadora e atirei. Só porque não vale, né? Pô, dá pra ver essa rolar, gente. Você teve um sucesso e o base damage dela é dois. Você tá atirando em qual deles? No que for mais feio. Tá. Não, tem um e dois aqui que são mais fáceis de atirar. Porra, deixa você fora disso. É, só tem dois, né? Ah, os do ar, né? É o mais fácil, né? Isso, gente. Esse negócio aqui dá três de armadura, tá? O que? Esse coverzinho? Isso. Então, ele... O seu tiro ficou... Absorveu tudo no... No cover, né? No cover, então não conseguiu. Beleza. Aí, aqui, aí tem uma ação... Lenta ou uma ação... Como que é? Isso, ação curta que você quer fazer. E o que dá pra fazer com a ação curta? Dá pra mirar? Eu tenho que fazer antes de atirar, né? Ah, porque eu tinha esquecido que tinha duas ações. Isso, você pode fazer fast action. Você pode deixar mirado pro próximo turno. Tá, o que eu vou fazer. Beleza. Agora é um insurgente. O Botus! O Botus! Esse arrombado! Mas a gente precisa pegar ele de refém. Mas já! Precisamos pegar ele de refém. Vou pegar o corpo dele de refém. A gente não sabe a cara dele, tá ligado? O logo, o cara tá pistolaço. Bom, ele vai atirar no Zimerski. Ô, mano, que isso virou pessoal. Mas ele errou. Eu pego a bala com o dente. Caraca. Você vai ganhar meu respeito. Agora é o número 2, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai atirar. Tá, dessa vez ele acertou. Você tá protegido com Fornitude. Então joga 3 dados, 3D6. Good look. Botão. Você pode, em futuro, você pode pegar 3 dados ao mesmo tempo, apertando o botão. Tá, apertando o botão direito. Tá, você... Ele teve dois sucessos. Um sucesso, ele te... Ele te... Te deu um dano. E... Tá fazendo eco de novo, hein? A gente não tem armadura só pra... Ah, é, precisa ter armadura, né? É, que... Isso aí é o cover, não é? Esse é o 3 do cover. Joga, você tem 6 de armadura. Esquece tudo aí. Nossa. Ah, tá, pera. Ah, agora que eu vi. Dá pra pegar com o direito. E a armadura tá no combate. Isso, você já achou. Ah, que merda, mano. Tá, então você tomou... Na cara, assim. Nossa, rolou outro nome. Mais um... Mais um... E nenhum sucesso pra você ver. Sim, não morre, cara. Porque senão o androide vai ficar feliz. E ele não tem emoção. É. Então ele te deu um de dano. Você te deu um de vida. E ele faz um pin down em você. Faz um teste de pânico. Caraca. Como é que... Por que pin down? Eu acho que eu consegui. É aquilo que... É, não consigo... Como é que é? O que acontece no pin down? Você faz um panic hall. E vamos ver o que acontece. Se você passar no panic, não acontece nada. O panic... Você achou o panic? Achei. Tá. Você... Apesar do susto, você conseguiu se manter no controle. Então você não tem nenhum prejuízo além disso, tá? Você tomou um de dano. O Botos, ele grita. Eu sei que vocês têm informações que eu quero. Se vocês se entregarem as informações que eu tô precisando, vocês saem vivos daqui. A gente pode negociar? Eu vou negociar. Cadê a granada da minha... Final... 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 Bom, então vocês escutam ele preparando a arma, mas ele não atira. Tem... Tem uma coisa que chama... Tem uma manobra que vocês podem fazer, que chama o Overwatch. Significa que se em qualquer momento, um de vocês entrar no ângulo de tiro de quem fez o Overwatch, ele vai atirar imediatamente, mesmo se for fora do turno dele, até o próximo turno dele. Vocês imaginam que foi isso que ele fez. Tá bom. Hammer? Hammer! Hammer time! Eu vou descer a fuzilada nesse... Não, é... Não, é... Não, é... Não, é... Não, é... Eu vou gastar a minha ação lenta, minha ação rápida para mirar. Eu tava dando tiro de supressão quando a fumaça baixou, né? Que apareceu aquele galera... Aquele tiroteio. Um dos meus foi ferido, agora... Agora, pessoal. Tem bala nesse desgraçado... Quem foi que feriu? Foi o dois, né? Foi o dois. Pode me atirar nele, porque esse aí já tava sendo mais perigoso. Como é que funciona agora que eu tô mirando? Eu consigo adicionar mais um? A mira te dá mais dois. Ah, mais dois. Tá. Mas, pra você fazer isso, você vai sair do seu cover, tá? Ah, eu preciso sair do meu cover? Pra te fazer a mirar e fazer o tiro, sim. Ah, não sabia disso não. Não sabia disso não também. Bem, agora que eu já falei, bora lá. Então, você aperta mais dois antes de jogar os dados, depois rola os dados. Certo, daí eu clico aqui na... Smart Gun. Na arma que você vai usar isso. Meu Deus do céu, o que que é isso? Tá calibrado. Nossa senhora! Oh my God, o que aconteceu aí, velho? Tá, infelizmente, você foi atirar, o nervosismo tomou conta de você, você não conseguiu atirar. Ah, você começou a tremer, sua arma não disparou e você tá tremendo de pânico nesse momento. Ah, ignora tudo o que eu fiz? Aham, a partir dos seis... Ah, não, não, mentira. Esquece, não. É a partir do dez. Não, você atirou, mas você tá tremendo. Você acertou. Ah, não pode dar o push. Você teve três de dano e três instantes. Nos instantes, você pode aumentar o dano. Você pode, por exemplo, fazer seis de dano. Ou você pode fazer aquela listinha que eu falei, que eu vou relembrar rapidamente. Você pode fazer o pin down, que no caso vai fazer ele perder o próximo... Slow Action. Você pode trocar de iniciativa, subir na iniciativa. Você pode derrubar a arma dele, ou você pode jogar ele um pouco pra trás. Jogar pra trás não vai servir pra nada nesse caso. Nesse caso não vai servir pra nada. Não, o... Mas deixa eu rolar só o cover dele. Ah, tá, beleza. Rola aí, vamos ver. Porque se eu subir a iniciativa, eu subo uma? Um ponto de iniciativa. Você troca a iniciativa com quem você tá atirando. O cover não protegeu em nada. Certo. Eles não têm armadura. Não, não tem. Então vai ser dois de extra damage. Então ele vai ficar com cinco de dano, certo? E eu vou trocar a iniciativa pra agir... Ah, apesar que... Apesar que não vai mudar muito a coisa pra mim, não. Vai ser seis de extra dano. Vai ser uma furia mesmo. Beleza. Não vai ser à toa. Vai ser pra abrir outro buraco de área. Você fuzilou o cara e você viu que ele caiu morto no chão. O seu tiro foi certeiro e ele não aguentou o dano. Dante? Dante, conta contigo. Tá, 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 tá. Só eu pulei muito do dano do cara que eu quero morrer ou não dá pra saber? Não, não dá pra saber. Você só sabe que você é certo, você deu uma boa fuzilada nele. O Dante só grita, vou se foder, seus filhos da puta. E eu, cara, eu saio do cover, eu miro, eu tava com a arma em cima, assim. Cara, eu tava, eu só me levanto, cara, meu olho tá completamente, tipo, vermelho, assim, de raiva. E, cara, eu só aperto o gatilho e foda-se, cara. Você mirou? Mirei. Provavelmente, aperto mais dois antes. Merda. Merda, merda, cruzado. Não, meu nível de estresse tá muito alto, velho. Nossa senhora. Vocês humanos conhecem estressando essas coisas? Meu Deus. Olha o tanto de dado. Santo azar, desgraça, velho. Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Tá parado. Meu Deus. Tá, primeira coisa, só uma coisa. Zimi, você ganhou um de estresse por causa do dano que você tomou. Tá, você conseguiu atirar, mas no próximo round você vai perder sua próxima ação. Além disso, todo mundo que tá em short ganha um nível de estresse. Ou seja, todos vocês, com exceção do ciborgue que não tá aqui. Cara, aquela rola aqui que eu fiz, cara. E que mesmo que tivesse também, né? Nossa. Pô, podia ser que você atirou, os tiros passaram muito perto de todo mundo. O que você acha? Tipo, eu meti uma Rambo, tá ligado? Tá, agora deixa eu ver o que você fez aqui. Você teve um sucesso, eu vou rolar aqui o cover dele. Um sucesso, velho? É, dá dois de dano. Cara, eu tinha tirado quatro ou cinco sucessos. Quatro sucessos antes, cara. Você acertou e você causou o dano total que você deu. Dois, eu acho que é. É, mas você viu que você filiu ele, dá um grito. E continua. Meu Deus, até chegar a minha hora de jogar, eu só vou jogar estrelas. O insulgente 3 sai correndo, assume o lugar que o outro tava. E ele vai atirar no Hammer, que foi o que matou o amigo dele. Eu subi um estresse meu. Cara, eu vou morrer, eu vou morrer de filho, eu vou morrer. Morrer não morre, você mata os outros. É, exatamente. Tá, errou. Nossa, eu tô tirando o ar. Chatling, você vai fazer. Eu preciso fazer uma pergunta pra você antes. Daí que eu tenho aquário. Certo. Eu tenho uma arma aqui, a Cutting Torch. Ela é tipo, o que? Um maçarico? Você quer usar um... Ah, o Cutting Torch? Sim. Opa, pera aí que eu fiz merda, esquece. Não. É um negócio que você usa pra cortar metal. Ah, então eu poderia, por exemplo, picotar o corpo do alho inteiro. Você pode mexer nele, mas você não sabe o que vai acontecer. Você quer tentar? É, eu quero destruir o corpo dele. Então faz o teste aí. Eu faço com a Cutting Torch? Isso. Calma que eu me perdi. Caos. Oh my god. Pronto. Que bosta, hein? Nossa, esse jogo é muito injusto. Tá falando isso pro cara que tá com 7 de estresse. Eu não posso fazer figar a putagem aqui nesse jogo que eu sou punido? Que injustiça. Putz, eu tô com 6 de estresse. Tô fudido. Ah. Eu tô com 4, filho. Eu tô atirando mais com estresse do que com outra coisa. Tu aumentou, tu aumentou o meu estresse. Esse aqui sai correndo, se movimenta com a ação curta dele, ele tá sem nenhum tipo de cover. E ele vai atirar no Hammer. Meu Deus, tá todo mundo louco nesse negócio. Tu aumentou o meu estresse meu quando eu fico pânico lá? Aumentei. Tá, dessa vez ele acertou. Certo. Você pode... Você vai tomar 3 de dano. Pode rolar a sua armadura. Certo. Vamos lá. Armadurinha. Ah, cliquei no errado. Armadurinha. Não. Ué, por que que não tá indo? Não tem que clicar na armadura? Clique duas vezes. Clique em item 2. Não, não, não. Vai em combate. Em combate. Tem AR. Em AR, em combate. Armourating. Vai embaixo. Ah, desculpa, gente. Não. É, boo. Boa. Ah, mulher. Tá. O dano, você reduziu em 2. Ele tinha um base damage de 2. E teve mais 1. Então a gente deu 3. Você tomou 1 de dano. Sobe seu estresse em 1. Nossa. Marca aí. Toda vez tomou dano... Toda vez sobe 1 de estresse. Não tem que tomar dano. Não tem que tomar dano. Nossa senhora. Maison. Finalmente. Vamos lá. Abre aqui pra mim o da granada que eu preciso entender. Porque ela tá falando aqui que meu lança granada, eu lanço dois tipos diferentes de granada. Eita. Você quer usar? Você tem o possível? Peraí, esquece isso aí. Eu acho que eu cliquei... Não, não fui eu não. Fui eu. Fui eu. Ah, tá. Calma. Esquece aí. Tem o de explosão, o de fumaça, o de luz, né? Agora eu quero saber, que é aí que vem o X. Eles estão tudo na entrada. Você pode usar várias granadas, mas a granada que você tem de partida, como você não tinha proposto nada, você tem a granada que faz o choque mesmo. Qual que é? A de contra... Equipamento eletrônico, não é? Não, é o High Explosive Fragmentation Granades. Ah, isso não é de choque não, isso é de... É isso. O choque é quem tá assistindo. Ele tem um Blast Power de nove. Como que funciona o Blast Power? Bom, a força da explosão de um Blast Power funciona assim. Pra todas as pessoas em short range, você vai rolar esses nove dados, e pra cada seis que sair, vai dar um de dano. Ou seja, você vai dar um de dano em todas as pessoas na sala, inclusive você e todos os seus amigos. Ah, ué? Você pode dar até nove de dano. Você pode matar todo mundo aqui só com um tiro, se você usar essa granada. Mas é short? Quero minha sexta-feira livre. Peraí, o short não é dentro do mesmo... O short é tudo aqui, como eu falei. É dentro da mesma área? É tudo a mesma área? É tudo a mesma área? Isso, todo mundo que tiver nessas partes que fazem que você... O short tem o engaged, e tem o medium, e tem o long. Nada que tenha porta, que tenha divisória, entendeu? Quem não tá no short aqui é o Chaplin. Ah não, é, eu achei que o bullpen era uma área e o entrance era outra área. Não, aqui tá tudo... O entrance é... Ah, meu Deus, fodeu então. É, se fosse de outra área, eu tinha jogado na granada também. É, hoje eu ia jogar granada no próximo. Eu não estaria, né? É, ainda bem que eu não... Nossa! Ai, que merda, entendi tudo errado o mapa, então. Uma coisa que acontece quase sempre no filme dos aliens, é que as granadas não podem ser usadas, porque... É, porque senão vai explodir a nave, né? Vai estar todo mundo sugado. É, hoje mesmo eu tava revendo o Covenant, acontece isso. A pessoa usa uma granada dentro da nave pra matar o alienzinho, e mata todo mundo. Parabéns. Então, matou o alien, pelo menos, pra essa entrada aqui, onde tá o Chaplin? Você vai andar até aí? Eu consigo ir até aqui e atirar? Eu consigo fazer um sinal só pro Mason? Enquanto ele tá indo? Tipo, qual que é o código que a gente usa pra granada? Você pode falar no comunicador. É... Eu tô do lado. Passar de uma área pra outra é fast. Você pode fazer o fast, depois fazer o lento. Aí, ajudou lá pra caramba, hein? Aí, eu falei, todos preparem pro fogo no buraco e vacua essa lá. Eu posso vir pra cá, então. Aqui é fora, né? Isso. Aqui tem cover? Não. Cover é um... Você teria que fazer o seu fast. Ele consegue preparar a ação dele, na hora que todo mundo evacuar, ele... Atira a granada? Consegue. De onde eu tô? Eu consigo atacar o A? Esse primeiro aqui, da frente do Hammer? Só tem um detalhe. Assim, não quero ser chato, mas a não ser se vocês estão afim de matar o Mason. Porque ele tá freeze, ele não vai fazer... Ah, ele tem um... Não, é o Dante que tá freeze. Eu tenho um slow, eu tenho uma fast action. Aqui tá falando que é o Mason. Ah, o Mason esquece. Fui eu, fui eu. É. Ah, você tem o fast. Você pode usar o fast. Eu atirei e daí tive que fazer um Panic Row. Eu perco um de... Um Magazine? Como é que perdi o Magazine? Ah, é. Tem isso também. Quando vocês... Tá, tirei. Ah, fodeu. Toda tiro que eu vou dar, eu vou ter que perder esse. Vou perder esse Magazine. Ah, desculpa. Provavelmente eu não vou fazer mais nada. Eu também perco ou só quando... Deixa eu confirmar aqui uma coisa. Faz o Panic Row. É, então. Eu fiz o Panic Row lá e deu... Fodeu. Quando tu atirou? É, quando eu atirei, ele deu um de errado. Daí deu Panic Stress 8, só que eu tô com... Isso. Gasta todo mundo aí que atirou e tirou amarelinho, um, gastou um Paint. A gente tem que mantido o controle, né? Se tirou um, gastou o Paint. Sério? Aham. Se é em tiro, tirou um no dado, não importa o que aconteça depois, você gastou o Paint inteiro. Mas é um no Panic, né? Isso, um no amarelo. Sim, um no amarelo. Quando sai o arlinzinho. Entendi. Beleza. Tá, vocês podem fazer esse plano de vocês. Se vocês completarem... É, eu vou... Dá pra atirar no 4, não é? Mas peraí, mas você não vai preparar pra jogar a granada. Tá, mas você não vai poder fazer o seu plano, é. Ah, peraí. Quem vai atirar a granada é mim. É você, é você que tá com o granada. Ah, do jeito que você tava falando aí, eu pensei que era você. Porque você falou, ele vai preparar. Então, é você? Tá. Eu entendi que era o Zy também. Ah, formal, formal. Formal, formal. Então, eu venho até aqui e pego... Tem um policial ali com o Hammer, né? Só aprovisando. E tem uns ali com o Zy também. Ah, vai, mas aí, né? Morto em dever. Não, eu... Eu fiz assim pro centro, tá ligado? Tipo, ó. Eu vou mirar no Chaplin, tá? Pode tacar no Chaplin. Morto em dever. Morto em dever. Calma, eu dei um detalhe. Hã? O Blast Power, a partir de 7, ele acerta em Medium também. Ah, meu Deus. Mas aí, reduz em 6 a potência dele. Então, de 9 cai pra 3. Ah, ok. Então, tá bom. Não, você pode renotar, velho. Eu tô com 3 de vida. Ah, até parece que vai tirar 3, 6, né? No bagulho. Tá, você fez isso. Vamos acelerar aí. Você fez isso mesmo, Meizu. A ordem dada é essa. Vai seguir qual a ordem? Depois de saber essas informações todas? Sim, sim, sim. A gente agita eles não. A gente tá com armadura e escambau. Então, eu preparo aqui pra morrer. Zimi. Ready to die. Zimi. Ah, eu... Ok. Eu tô me deixando estressado, gente. Eu tô quase dentro de 3, 7 em 3. Imagina o meu. Vai dar. Beleza. Eu... Eu fui, então. Você não vai fazer nada. Eu fui. E no que eu... Eu tenho que fazer minha lição rápida pra vir pra cá, certo? Beleza. Aí no que eu fiz, eu... Eu dei o comando, né? Pro... Pro... Pros... Pros policiais lá. Tipo, vem, 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 vem. Abaixei ali. Aí vou... Eu vou atirar eles. Tu não pode fazer o Overwatch pra te atirar também, Granada? Pode. Posso? Pode. Não quer tanta granada. Ah, então beleza. Então já... Tipo, quando todo mundo dá a ordem. Quando todo mundo tiver saído da sala, tu atira. É, ok. Aí eu olhei. Nossa, por isso que você é o... Force Private. Aí eu fui e coloquei... Eu também tenho essa arma. Por isso que eu não sabia o que você ia. Ah, você só tá usando a M4-1A também? Ó, eu tô usando... Eu tenho a M4-1A e tem a UI. É, aquele de granada que é embaixo, sabe? Ele atirou no Hammer. É, os dois dá pra fazer. Show, show. Cara, o Hammer tá... Ele acertou você, Hammer. Você absorveu tudo. Não fez nada. Esse coletinho. Nossa, papapá. Ah, o do tiro ali no estômago. Eu virei de costas. Tá deixando de ponta pra poder escapar. Ah, boa, boa. O Botos, ele grita. Ah, é ótimo aviso. É ótimo mesmo. Não vai ter mais aviso. Não vai ter mais aviso. O Hammer vai correr aqui pra... Aqui nessa sala de interrogação é outra zona, né? Isso. Só pula assim. Você tem uma ação lenta. Isso. Ação lenta vai ser pra tirar desse desgraçado que eu tirou de mim aqui. Beleza. Deixa eu fazer um... Ah, agora você tá em... Você tá em... Você tá em... Não, e agora você tá em medium, você tem que pôr menos um. Põe menos um antes de atirar. Menos um. E esbarca. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Os netos dele vão ter pesadelos contigo. Eu não consigo espalhar esse dano pra outra pessoa. Dante, você tá... Não. Eu tô... Vocês têm uma coisa chamada full auto que vocês podem fazer isso. Só que aumenta o stress imediatamente. Toda vez que usa. Ele não pode jogar iniciativa. Lembra, short passes of fire. Pra mim é pior, porque daí eu vou... Eu conseguiria agir de novo nessa rodada se eu matasse ele. Não. Se não esse dano dá uma... Lance de granada make the job, cara. Dante, você tem ação curta só. Sim. Eu tô levantado assim, daí eu tô atirando, aí acaba o pente assim, né. Daí eu acho que a... Porque eu tô fora da casa, eu achei que a arma travou. Daí eu começo a caminhar pra trás, assim. Dar passos pra trás e bater na arma, assim. E começar a bater com ela nas coisas, assim. Daí eu acho que meio que tem uma porta aqui, um negócio assim. Então eu acabo caindo ali pra dentro. Tipo, eu vou caminhando pra trás, assim, totalmente descuidado. E entro na storage. Aí a storage tá fora. Cabe você, você tem que entrar onde um dos dois... Dá pra vocês passarem, cabe dois nesse corredor aí. Ao mesmo tempo. Tanto onde o Renan tá fazendo aqui, eu tropeço no Z. Aí o Z puxa ele assim. Não, não. Calma aí, é que eu tô freezing na ação, não tem ação longa. Daí eu tô indo pra trás, assim, eu tropeço no... Eu tropeço no Z, assim, minha arma cai longe, assim, os pentes caem no chão. Nossa. Tô todo carregado aqui. Obrigado. Eu só caio no chão, assim. Bom, agora eu não aciono o nosso. Calma. Ele vai... Deixa eu fazer aqui o teste. Um, dois... Três, quatro. Ele vai atirar no Hammer. Não, mas o... Mas viu como a ação não era quando o último de nós sair da sala não atirava? Sim, vocês podem fazer agora. Ah, mas os policial não andam... Os policial saíram da sala já, né? Os policial estão paralisados de medo. Foda-se. 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 A gente teitou. Só o capitão, o capitão saiu, que foi o único que... Ah, bom. É, que... Então tá, a gente teitou. O problema é o capitão sobreviver agora. Quem que vai atirar? Eu tinha programado pra atirar. Quem que quer fazer a granada primeiro? Eu tinha reparado. Então, aqui na minha ficha eu percebi que eu não... Porque eu tava esperando os soldados, entendeu? Os policiais. É, os policiais não saíram. Aí dá pra me atirar depois que você vai atirar. Eu... Eu vi que eu não tenho... A granada. Tipo, eu tenho só o pulse rifle. Você não tem... Ah, você não tem granada mesmo. Tipo assim, eu tenho arma, mas eu não tenho na ficha. Não, você tem o pulse rifle. Que você não tem equipamento extra. Não, ele já vem com equipamento extra. É, ele já vem com equipamento extra. Não, é separado. Mas ele ainda não tá na ficha. Qual que é? É do mês? Deixa eu te mostrar. Vou mandar pra você o print. No meu tem aqui, por exemplo... Vou mandar no grupo. Por mais que você não sabe mais como funciona o lançador de granada, veja o... Arma... Arma de um grenade launcher. É o lançador de granadas do rifle. Então, o meu também é o lançador de granadas do rifle. Não, mas eu tenho as duas. É um item à parte. Que tem um peso à parte, inclusive. Ah, só o personagem dele tem? Isso. Cara, é meu rifle. Mas você pode dar um tiro normal aí. Ah, tá. Ah, eu posso então ter usado a minha... Já que os caras ficaram freeze ali. Posso ter usado a minha ação pra puxar eles? Puxar como? Ah, só vim... É, quando eu vim correndo, vi que os caras falaram. Eu só passo assim... Sobrou a ação lenta. Quando você puxou um, o outro veio correndo também. É, só isso. Você conseguiu salvar todo mundo. Então, tira comigo. Então, manda o tiro aí. Pra eu tirar, eu vou... Você clica no combate. Você vai em grenade launcher. E clica no dado preto. Ai, senhor. Se falhar, ela pega a arma assim, tenta atirar, não dá. Ela olha assim no cano da arma. Aê. Ela olha assim no cano da arma assim. Ué, por que que não tá atirando? Deu certo. Ah, mas foi só um sucesso. Eu queria ver... Ah, mas deu 9 de dano, cara. Não, o dano é aqui. É 1. É 1 de dano em todo mundo, entendeu? Não, pera, pera, pera. Não, o base damage 9 lá. OU, tá nois. E por que que são os outros? Pra acertar? Que outros? Eita, então... Por que 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 você tá falando? Nossa, mano. Eu tinha entendido errado, eu tinha entendido errado, então. Você acertou. Ele acertou só 1. Você acertou, mas a explosão... A sala era grande demais, os cinco cochetes das balas... Não feriam ninguém. Mas não entendi o Open CD, mas não é 9? Não, tá aqui, ó. Eu vou mandar pra vocês. Manda aí, porque... Ah, eu não tô entendendo nada, mano. Aqueles montes de dados que ele jogou ali era pra acertar. Cara, olha a quantidade de 1 que ele jogou. Não dá pra dar push, não? 3, 6, de 9 dados, ele tirou... Gente, mas é que eu jogo 9 dados pra acertar, não é? Não, eu jogo mais. Arranja de 4... Eu não entendi pra que que serviu isso. Ah, pra cada sucesso rolado, a vítima sofreu um de dano, ele não rolou nenhum sucesso. O Leandro, no caso. Ah, mas você feriu esse aqui, um você feriu. Ó, mas calma aí, tem também um outro detalhe aí. For each person within short range of blast and detention occurs, roll a number of... Então, essa rolagem é pra uma pessoa só. Ah, é, pra cada um. Tá. Esse aqui, esse aqui que você acertou, você causou o dano e você matou ele. Tá vendo? Esse levou a granada nos peitos. Aí todos os outros. Aí cada um... Deixa eu apagar aqui a peixe dele. Fazer 3 rolagens, mais 3. Mas isso é a mesma coisa que a granada? Porque eu tenho uma granada aqui. Só tem a... É. Daí tem que ler a granada, né? Essa ali era o... Ah, eu fiz merda, desculpa. Desculpa, desculpa. Só tem que cuidar ali, porque senão aumentou os teus stress e essas coisas. Não, não aumentou. Ele não aumenta sozinho. Ah, bom. Tá, no segundo, que é o 1, tomou 1 de dano. Nossa, que bosta, cara. Achei que era muito mais pica. Não, pode ser, porque os dados não estão muito amigáveis. No outro que sobrou lá, escondidinho. Não tomou nada. É escondidinho mesmo. E no Botus... O Botus vai morrer, né? Não, o Botus vai... Ah, esse que tá jogando é o dano. Isso. Aí! Botus! Botus tomou 1, 2, 3. Ele tem armadura. É, não necessariamente, né? O primeiro cara também tem que tomar armadura. Não, eles estão sem armadura. Acho que é só o Botus que tá com armadura. Só o Botus tem armadura. Ele tomou 3 de dano. É, aí aqui tá falando que pra galera que tá no Medium, você pode fazer uma rolagem pra todo mundo. Beleza. Ah. Fiz essa merda. Calma, gente. 3 dadinhos só. Não, não aconteceu nada. Nossa, graças a Deus. Tamo big, tamo big. Como a Sofia fala, Deus é bom o tempo todo. É... Foi a Maison... Que fez isso, né? Isso. Chaplin, é sua vez. Ah, já que meu plano foi embora, né? Porque minha arma explodiu. Eu só tenho uma dúvida. Não quero que volte a rolagem nem nada. Mas eu tinha que ter usado ela como ferramenta, não como arma, né? É, mas como é pra fazer dano num corpo, vai ser como arma. É, porque se fosse como ferramenta eu tinha mais dois dados. Mas você não ia conseguir... Assim que você começar a perfurar, o ácido vai corroer a arma. Não é assim que você tem que ter umas coisas de laser pra mexer com o alien. Tá. Bem, então... Choremo. Eu vou vir pra cá pra atirar no alien. Você pode pôr fogo no alien. Se o chato nem tá triste, eu tô feliz. É assim que... É assim que... Com a ação curta, você pode passar pra essa área e aí você pode atirar, mas aí você vai tá sem proteção. Você pode ficar com a ação curta e fazer um overwatch pra caso alguém entre aqui no ângulo, aí você pode atirar. Eu não tenho nada de fogo. Você não tem arma de fogo? Não, eu não tenho nada pra pôr fogo no alien. Ah, tá. Não, mas você pode... Eu não tô pensando na luta. Você tá entendendo aí? Você vai ter que ser fogo. Eu vou... Eu tava minha ação curta, então eu andei até aqui. Do lado da mesmo. Pois é. Nesse caso, como é que funciona a questão da linha de tiro? É, não vai dar pra atirar, né? Tudo que tiver... Por exemplo, aqui, você pode atirar. No? Por exemplo, no 5, que tá atrás da parede, vocês podem atirar. Só que vai ter uma armadura de, sei lá, de 50. Porque a bala nunca vai perfurar a parede pra chegar nele. Pois é, mas aí como a gente tava conversando de... É tudo a mesma área? Tipo... Ah, mas às vezes a mesma área, mas com a linha de tiro, conta também. A área é só pra distância. Você tem um cover automático. Você não pode fazer a bala da volta. É bom, não tem como marcar mais. Mas onde vocês estão, vocês conseguem com mais facilidade... Vocês só precisariam andar um pontiquinho pra vocês abrirem um ângulo aqui nos três. É, mas assim... Mas a área, ela conta só a distância. Não necessariamente a linha de tiro. Isso. A linha de tiro depende do toque. Porque se tiver, você não faz um cover automático. Quando você tá... Se tiver, por exemplo, um murão, você não vai conseguir. Por mais que você esteja no short, você não vai conseguir atirar com o cara que tá atrás de um muro. Não, era só porque a gente tinha... Tu tinha comentado que não importava muito... Mas claro, tem as questões... Por exemplo, vamos supor que... Tem essa aqui, que não divide a área. Isso aqui é um muro, a flecha. É óbvio que o muro alto tá... Dez metros. Eles estão no short, mas tem um muro, então tem um cover automático. Aí você tem que fazer a armadura do muro. Aqui é a mesma coisa. Tá, entendi. Ele escolhe parar atrás do lugar, tá, beleza. Porque senão, tipo, o cara nunca ia parar, por exemplo, na linha de tiro do corredor, tá ligado? Sim. O cara nunca ia passar por ali, digamos assim. Chapa, então você vai guardar uma ação pra... Não, eu não consigo atirar no 1. Consegue. Tem menos 1, né? Menos 1. Tá, então eu vou atirar nele. Pra falar que eu contribuí com o time. Valeu, obrigado. Pegar o XP aqui que eu participei do combate. Aí, velho, você deu um de base. E ele morreu. Morreu? Morreu. Morreu porque ele estava ligando também. Tu não podia, achei que tu não pudesse matar... Morreu assim, eles estão caídos, tá? Não é que eles estão mortos, sinceramente. Alguns estão, mas não são... Vocês estão se apegando muito ali. Algo que eu quero dizer, que dá pra interrogar algum deles, talvez, se vocês quiserem. Sim, eu vou atirar no caso. Bom, é... O... Tá, não, mas é só a resposta por... Tipo, a questão da Sofia atirar nos caras, tá tranquilo? Não, nesse ângulo tava, porque... Não, não, não. Do Chaplin, Android, atirar nos caras? Pode isso, Arnaldo. Vocês podem fazer um Comtec aí, se vocês quiserem. Menos quem, menos um que já falhou. Ah, não, eu tô... Eu tô... Eu tô... Como é que é? Freezing, né? O Insurgente... Eles estão desconfiando no Android, né? O Insurgente, ele usa a ação dele pra soltar mais uma granada de fumaça, porque ele viu que a merda tá grande e que eles iam fugir. É... Maison? Tá, pulou mesmo. Tem ângulo pra eles, né? Pulou, pulou, porque ele acha que ela tá freeze, porque vocês ficaram rolando aí uns dados sem ter que rolar e... Ah, o mesmo Jotiana, o mesmo Jotiana, o mesmo Jotiana. Já, Ju. Pode fazer. Não, mas ele fez do turno anterior. Não, mas ele agiu do turno anterior. Você tem as duas coisas. Tá fazendo uma fumaceira. A fumaceira. Daqui eu não tenho ângulo pra ver ninguém, né? Nem o 5, nem o Botos. Só te dizer exatamente o que a... A granada faz. Todos que estão na área. Bom. Virou um zumbi. Entramos no... Entramos no... V-Bomb. Aparece o tentáculo aqui. Entramos no... Isso é... Anime. Que é pior ainda, né? Ah, vocês estão... Ela bloqueia toda a linha de visão de vocês. Eu tenho que dar ação aí. Eu também não enxergo, né? Mesmo sendo André. Não, você não é... Você não tem muita visão. Então, vocês não vão conseguir. A única forma de vocês fazerem qualquer coisa é ir no short pro combate curto. Vocês querem tentar isso? Vocês vão deixar eles fugirem. Ou no blast. Ou no... Minha bala pode ter seu nome, mas a granada é pra quem receber. Você mesmo. Você vai querer fazer alguma coisa? Vou sim. Eu vou... Já que nesse ponto não dá pra enxergar nada, eu vou preparar o meu rifle pra... Se eu conseguir ter linha de visão com alguém, eu atirar. Beleza. Já que não dá pra fazer nada. É... Zimi. Mas por que ele pulou? Não, ele pulou sozinho. Já... Forma loucura. Ah, tá. Ah, é o Zimi agora. É... Dá pra atirar na porta? Você não tem linha de visão. Mas eu posso atirar na direção da porta? Você vai atirar a esmo e não vai ser... E tipo, é atirada a esmo. Que é como se não tivesse linha de visão. Então eu só preparo se eu conseguir ver alguém ali quando dispersar a Yot. Beleza. Vocês escutam alguém saindo correndo. Hammer? O Hammer vai encostar ali, aqui, do lado da porta do interrogation. Tipo, vai falar aqui no comunicador, né? Ah, eu vou parar de atirar, né? Todo esse tempo eu tava... Bah, 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 atirando. Tem que parar. Eu vou falar... Recarregando! Estou recarregando! Estou recarregando! Encostar ali e vou... E vou. Dante? Não. Eu vou usar um na ProLab. O que que é isso? Eu não consigo lançar aqui no chat? Tem, se tiver... Mandou a mensagem. Não é ProLab, mano. Eu vou tirar uma seringa. Deixa eu ver se eu consigo mandar o texto. Não, eu não consigo mandar o texto. Tem um jeito de fazer isso. É... Foi o... Nome de revédio, mano. Então, é basicamente isso. Eu vou tirar uma seringa. Na verdade, aquela capinha que provou uma seringa. É um bagulho muito... Assim, tipo, rasgado na verdade. É bem longa essa seringa. É? FAAA! A gente não espada. Pronto, eu compartilhei com vocês. Compartilhou? Então, daí eu vou tirar o plástico que envolve ela, a cobertura e injetar aqui. PAA! Beleza, você reduziu o seu estresse pra zero. URRA! Caralho, que bugo foda, mano. Marca um. Eu não peguei essa merda. Marca que você tem um só e você tá sem estresse. Eu tirei tudo. Que boas. Você tirou um trânsito pra mim? Tirei. O cara usa isso no Aliens. Chaplin? Ai. Vem. Pô, me pulou? É verdade, pulou o Dante. Dante? Caralho. Cara, eu vou... Eu tô doido, eu tô doido. Eu vou... Gastar... Eu vou gastar... Tô doido, tô doido. Quero morrer, quero morrer. Eu vou gastar aqui pra vir pra cá. E eu vou fumar esse cara na... Tá, você pode gastar um fast. Você gastou um fast pra chegar nessa área e você tem que gastar o outro movimento pra engajar. Tá, mas é... A minha arma, como é que... Como é que ficou minha arma? Meu Deus. Você tem que... Você vai engajar... Você só consegue atacar no Close Combat. Ranged você não consegue. Porque aí tá cheio de fumaça. Eu ouvi que alguém passou, né? E eu não tô vendo esse cara, né? Você não tá vendo nada. Então eu vou lá pra fora. Vou passar por ele e vou lá pra fora. Eu não tô vendo o cara mesmo. Pra mim, acho que meio que todo mundo saiu. Eu tô meio fora da casa. Beleza. Chaplin? Falei pra fora. Falei pra fora da casa, né? Eu vou vir aqui com o meio e vou ficar aqui no record. Beleza. Agora eu fui com o record. Mas não é gravador. Tantas tarde do que não. Aí agora resolveu a gravação. Agora fala com o Zee. Estou aqui, posso ver as crianças. Um insurgente saiu da sala também. Quando ele saiu, ele viu que você saiu e ele atira. Não veio com o fora. Ai, não veio não, não veio não, não veio não. Ele tá te dando 3 de dano. Rola a sua armadura. 3? Sim, é. 1 é 2 mais 1 do segundo acerto. Ah, é verdade. Tem que pegar. Que bom. Tamo grande, tamo grande. Vem pro power, irmão. Você tomou 1, né? Tamo 1. Toma o seu stress em 1. Ai, tá. Tem que tomar 1 na ProLev. Eu não tenho na ProLev. 1 de Lev. Achei, tem que passar na farmácia depois. É, porque vai tomar 1 na ProLev. Pega o conhaque aí do Z. Vodka. Zimi? Onde é que eu vou testar? É, eu vou recolocar o... Já, já, tá, 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 névoa lá ainda? Tá, vai ficar pelo menos mais um turno. Ah, que inferno. Na hora que eu vi o Dante saindo, eu saí também. Eu vim pra cá, eu consigo ver alguma coisa? Você passa por mim. Você vai conseguir ver quando você chegar na saída. Ah, que merda? Fodate! Eu saio correndo aqui. Eu vou me perguntar. Ele me pulou nessa rodada ou eu já tinha agido? Não, você já agiu. Você falou. Não, só o Ty. Tá, você saiu então. O Zimi saiu. Isso, o Botos. Botos, cor de rosa. Vendo que vocês dois saíram... Oi, casada. Ele atira de novo. Ah, sua puta, velho. Faz sua armadura de novo. Ele acertou, tá chegando três de dano. Ô, tá, nossa. Você acertou o Dante de novo? Aham. Caralho, mano. Dante não, mas já chegou aí. Abaixa um pouquinho a perninha, que às vezes ele... A perninha? Ah, tá abaixando a perna. Porque às vezes ele subiu um pouco. Não, mas pra mim tá no turno do... Tá, peraí. Tá, tá, tá. Acho que tá oculto. A porra rola de novo, você. Tá, faz sua armadura aí, pra três de dano. Tá, que porra. Tá, rola de novo. Tá, faz sua armadura aí. Você tomou dois de dano. Ô, cacete, mano. E aumenta de novo o seu stress. Tô... Eu tô com o Hammer. Hammer. Hammer agora vai correr. Vai pra fora também. Hammer, vai lá fora. Vai lá fora ajudar os seus colegas. Ah, eu já sei por que vocês não estão vendo. Porque ele tá escondido. Agora é assim. Faz sentido. Beleza. Boa noite. Dante. Ele tá loucão aqui, porque ele não tá na... Dante, é você, né? Acho que é, não sei. Você. É, eu já perdi a noção da... Cara, eu consegui engatilhar de ação rápida e... Consegue. E atirar de ação lento. Uhum. Então, eu vou fazer isso. E, mano... Nossa senhora, velho. Eu vou... Eu vou... Ah, não. Desculpa. Reload é lento. Reload é lento. Eu vou pro short range. Então, pô. Tá um tocão, né? Mas você não tem outra arma? Você não tem outra arma? Você não tem duas armas? Oh. Você não tem um armate? Eu tenho um launch. Todo mundo tem o Service Pistol, não tem? Eu tenho uma... Tem o Service Pistol e todo mundo tem. Apresenta-lhe a pistola. Tem o Pulse Rifle. Você não tem o Pulse Rifle? Você só tem a grande, né? Não, o Pulse Rifle é o que foi pro caralho. Você tem o Service Pistol, você pode... Eu vou de Service Pistol. Bom, a arma tá uma merda, eu jogo ela pra trás, assim, eu puxo a pistola e eu aponto pro Botus e é nele que nós vai. Não torcer aí pra não sair nenhum um, hein? Ah, cara, tô com nove de stress, meu velho. Eu não vou sair dessa batalha viva. Vai sair muitos dados aqui. Eu não vou sair dessa batalha viva. Não, Deus é bom o tempo todo. Você não está contando e foi mesmo. Caralho. Você tirou em quem? No Botus. Você... Você matou ele. Você matou ele. O cara comeu... O Botus caiu no chão. Você não sabe se está vivo ou morto, mas ele caiu no chão. Ele caiu no chão, quando você... Não, você já... Eu tô louco! Eu tô louco! Você falou que você não é super-homem ainda. Chaplin? Eu tô muito em dúvida do que eu faço agora, porque pode ser que eu ferre a missão toda. Vai na fé. Faz o que o seu personagem faria e a gente... Não, isso foi... Como a Sofia falou, Deus é bom o tempo todo. A gente vai divertido no meu jeito. Cara, pra mim, eu ia matar todo mundo, cara. Do time, o clã. Calma que dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Eu sou parça. Eu vou... Enquanto vocês estão aí nessa confusão lá fora, eu mesmo vou falar não sei na onde, eu vou apagar os arquivos aqui do computador. O computador tá desligado, porque tá sem força o prédio. Ah, que bom! Você tem mesmo. E você que agora tá perto do computador, agora que você tá perto do computador, você vê que um efeito colateral da granada, que ele não existe mais, ele tá destruído. Ah, é ótimo! Tá resolvido, tá certo! E deixa eu só te lembrar uma coisa, tá? Chaplin, é do seu interesse achar os... É do seu interesse achar os camaradas. Você tem que achar e fazer o que você sabe o que você tem que fazer com eles. Mas se você não achar eles, não é do seu interesse, tá? Apagar as informações... A gente já sabe a gente aqui. Isso já deixa eu ser suspeito pra... Eu não tô sabendo nada. Eu não sabia que vocês sabiam de ser suspeito. Eu também não. Não é lá... Ah, enfim, vamos discutir isso depois. Tá bom, tá bom. Eu tava com o áudio aberto. É, o Aliarchus, é o insurgente, ele vai fugir. Vocês vão tentar pegar ele? Ah, parada aí, parada aí. Vocês vão ter que perseguir ele. Vocês querem fazer isso? A bala persegue mais rápido. Vocês não, vocês não me matam, não me matam, não me matam. Aí ele abaixou. Cara, eu vou dar, eu vou atirar nas pernas dele. Então não tente... Foda, sei lá, assim. Eu tava falando assim, Então nem que tem gente... Canela do bicho abrindo, assim, né? Não sei se vai dar, não sei se vai dar. Eu só joguei na roda aí. É, eu destravo a arma assim, né? Eu encaixo ela aqui de volta. Eu vou lá no outro bolso meu aqui. Saco um negócio plástico. E bato no peito do Dante aqui, ó. Falo assim, ó. Não é o bolso, mas é o que a corporação nos dá. Ele meteu a 9 que tá de limpo, sei lá, mano. Não, é porque eu acho que eu não comprei. É que tem um... Ah, não. Eu não comprei. É que tem um negócio que é uma droga lá aqui. Que faz um efeito parecido. Então não rolou aí. Então vocês acabam o combate, vocês não estão mais aí e se atirem. Tá, então... Então eu atirei nas pernas do cara. Ah, você vai atirar? Calma, calma, calma. Gente, pera aí. Deixa eu falar mais. Calma, calma. Calma, calma. Todo mundo falou calma. Assim, pelo que eu entendi, você tinha descarregado no Botus. Não, eu tinha. O mestre não deixou? Tá, mas assim... O Pint não descarrega, mano. Como não descarrega? Não descarrega? Infinita a bala da pistola? Se eu não... Se ele tirar um... Não, mas eu digo assim... Mas assim, no roleplay, pelo que eu entendi, ele ficou atirando ali até, tipo... Não, ele tem direito de atirar uma vez. Aí acabou a iniciativa. Você quer continuar atirando no Botus? É, eu tô falando pelo que ele fez no roleplay, entendeu? Que ele tava descarregando. Ah, é, no roleplay, eu sentei a mão no... Então tá. Ele gastou o Pint no... Então você gastou um Pint atirando no Botus. Aí nisso, o Zy viu a confusão e viu que o Hammer já tava... E o Botus tá morto. E na direção. Aí o Zy falou assim, Hammer, dá uma olhada no Dante. Acalma ele lá. E ele tá... Você chegou, eu já tava andando. É, já tá vendo. A arma incorporando aqui, a pistola já tava... Já tava fechando aqui o negócio da trava do coldre da pistola. E abrindo um bolso aqui no meio, no canto da barriga. E pegando plástico pra ele assim, e batendo no peito dele aqui, ó. Ô, como é que tá o estado do Dante aí, Braille? Aí ele começa a acalmar. O Ine não descobriu o que que fez assim, a toa. Você sente que o seu... Você sente um... Ah, não, não. Eu entreguei pra ele pra ele se medicar. Ah, tá. Eu não vou digitar o... O que, caralho? Não, não. Calma, é o na Proleve, eu vou entregar pra você. Ah, tá. Ele já deu uma seringada. Ah, eu achei que você tinha dado uma seringada. Não é o... Ah, dá-lhe uma seringada. Eu te conheço, eu te conheço, eu sou parceiro. Ah, é? Ah, melhor ainda. Então, ao invés de... O plástico lá, eu vou arregaçando ali o plástico, jogando no chão. Tira a espada. O negócio aí, fala assim. É, tirando a espada aqui. E pá! Olhando... Tipo com a mão na sua obra aqui, né? O seu olho estala. O negócio. Isso aqui é a pupila do olho dele, ó. É, é adrenalina, daí. É, fica com a pupila enorme. O Dente só cai de joelho, assim, no chão. Tipo, o Dente cai com a mão pro lado, assim, a arma, a pistola cai no chão, assim. É. Eu pego a sua arma lá. Tipo, o atônito, assim, tá ligado? Eu pego a sua arma, coloco no seu codro e fecho lá. Sai. Tá. Cara, tô com um zero. Você zerou seus na Proleve, né? Zerei, tá? Tô com zero aqui. Ah, muito obrigado, velho. Não sabia como... Nossa. Eu achei que eu ia falecer, né? Eu também achei, porque eu tava com oito, eu tava com o sete. Bom. E vocês, os demais? Eu chego lá pro Insurgente lá, eu falei, é com o Red. Tá na hora da gente bater o papo. Aí eu vou, pego ele pelo colarinho e vou puxando. Tá, eu matei o Botos, então. Matou. Enquanto eles todos estão lá fora causando, eu saio daqui do corredor, né? E venho aqui pro lado do Chaplin, pra ver se tá tudo bem. E aí eu fico apontando o rifle pro lado de fora, né? Meio que de guardas. Eu vou... Eu vou... Eu vou virar pra mesa... Pergunta pra cabeça dele a 15 metros do corpo. Eu vou virar pra mesa e falar, foi você que lançou essa granada? Sou especialista em combate. Ah, porque viu o que você fez? Era o outro ocupador destruído. Vi exatamente. Segui as ordens. Ah, não, calma, calma. Deixa eu só explicar uma coisa. As ordens foram de quem? De um dos comandantes. Que não fui eu e quando deve ter sido o Zimich, né? Sim. Zimichus. Ah. Precisava de coberturas. Ah, não. Tudo bem. Só queria explicar quem deu a ordem pra destruir as provas aqui. Eu entendo que as provas foram perdidas, mas não temos como recuperar de algum outro... Eles não tem nenhum tipo de servidor, alguma coisa? Não, mas eu boto a mão assim no... O capitão fala, é, infelizmente, nossos recursos não são exatamente os ideais. Então, infelizmente... Pô, não tá na nuvem, cara? É. Não, mas aí eu coloco assim a mão no número da mesa e falo, não. Mas a culpa não foi sua, a culpa foi do Zimichus. Cara, que cobrinha, cara! Lembre-se disso, quando eu chamar o comando dessa situação. Vou contar tudo pra sua mãe. Pode. Pode deixar. Aí, vamos lá pra fora, então, ver o que... Ó, nota que ninguém falou pra desligar a rádio, viu? É, a gente ouviu tudo. O Hammer tá adorando esse com você. Não, eu tô falando rádio mesmo. Só pra lembrar... Só tô deixando o cara aqui. Só pra lembrar também... Vocês ficaram lá, gritando lá fora, vendo todas as situações entre vocês, enquanto a gente tá fazendo isso, viu? Aham. Não é depois. O rádio pode estar aberto pra todo mundo. Com rádio aberto, exato. Vocês querem interrogar o camarada? Ah, sim. Eu vou lá fora, né? Vou ter ele do lado do corpo do outro cara. É. A primeira coisa... Vai juntando os corpos, né? A primeira coisa que vocês precisam fazer é quebrar a resistência dele. Pra isso, vocês precisam fazer um teste de manipulação. Quebrar? Eu pego um pedaço de pau. Ele tá com uma bala na perna, você que não conta? Não, ele não tá com bala, ninguém atirou nele ainda. E se vocês virem atirar na perna, vocês podem matar ele sem querer. E por enquanto, ele é a única chance de informação de vocês. Posso fazer uma coisa? Eu dei um tiro no botão. Eu tô aqui interrogando. É doido de ver. Daqui mesmo onde a gente tá, dá pra mim, tipo, montar guarda aqui em volta, né? Dá, dá. Porque tem a área pra gente ficar de olho. Sim. Ah, eu tô todo fudido, cara. Eu tô cheio de buraco de bala, eu tô na merda, assim. Aí, o... É, assim, o... Bom, vamos levar o cara lá pra dentro, certo? Claro que eu vim de fora. É, é que a gente tava lá fora pegando o cara. Eu falei assim, deixa o corpo pra perícia. E você, com o Red, vem conosco. Aí eu vou puxando ele, levando ele lá pra dentro. Eu me... Tá falando pro Dante? Ah, eu coloco ele lá na salinha. Enquanto eu vou levando isso, eu olho pra vocês peritos, né? Na salinha interrogatória aí. Aí eu... Tá fazendo. Quem é o médico do esquadrão? Ah, quem você acha? Quem tem o médico aid? Eu. E eu. Ele. Olha, olha. Maison e... Maison e Charles. Coisa dos nossos amigos aqui. E a ponta... Priorizem o Dante. O Dante tá mais ferido. Isso aqui é. A picada de mosqueta. Aí, Sam. Alguns do susto ficou ferido? Não, não, não. Aqui tá todo mundo bem. A gente... Foi só o susto. Mas só lembrando, tá? Que vocês não podem fazer... Não existe teste de recuperar a vida se não tá broken, tá? Exato. Aí eu falei assim... Aí, olha o segundo. Estão todos bem? Olha pra todo mundo assim. Eu vou recarregar a arma. Sim, eu tô. O Dante tá um sorrisão assim. Os dentes dele tá tudo puro sangue, assim. Eu tô segurando o ferimento aqui da bala. Que nem o Resident Evil. Você foi pra sala de investigação. Vamos prosseguir então com a nossa... Eu tô, tipo... Eu espero que eu tô sendo carregado. Tipo, um de cada lado, tá ligado? Não, eu não tô de cada lado, não. A minha perninha, assim, só arrastando. Eu quero saber, por exemplo... Eu tô de carregado. Porque eu falo... Pergunta, o chefe ainda é melhor nós averiguarmos o que eles estavam carregando os corpos? Fazer o quê que eu fiz? É o quê? Averiguar os corpos. Ah, os corpos dos insurgentes? Exato. Ah, sim, uma ótima ideia. Você... Você olha os lados de dentro e eu olho o que eu uso o outro. É... Eu te dou cobertura. Pode ser que eles voltem enquanto você está olhando, então. Mas garantiram. Tudo bem, então. Se você quer demorar mais pra fazer as coisas, a gente faz do seu jeito. Quem que tá interrogando? Só você que vai interrogar o carazinho. Ó, alguém mais alguém tem manipulation aí, gente? Que eu tô zerado aqui. O meu manipulation é a porrada. Não, porrada não funciona. Caraca, ninguém... É o que chama. Ninguém tem manipulation? É por causa do meu talento. Eu tenho o menos assim. Ah, então. Então serve. Eu uso strength no lugar de... Então serve. Se vai ser o bad cop, alguém pode ser o good cop? Eu vou... Eu falo assim... Ninguém é good desse time. Eu tô apoiado no hammer. Me larga naquela cama ali pra ajudar o... Nossa, não tem ninguém. Vai ajudar o... Sabe quem é o melhor? Tem melhor empatia? Tchau. Então eu... Engraçado um androide ter empatia. Bom, ele é a única chance de vocês conseguirem alguma informação agora. Então é bom vocês trabalharem... Tá, mas o coisa não. Não tem um esquema ali que faz um esquema. Ele troca pelo strength. Qual que é o mesmo dele? É o menos assim. É, ele tem bastante strength. Ele é o melhor mesmo. Daí eu pedi pra ele me largar numa das camas ali. Pode ser no quarto 1 ali. E... E... E ir lá ajudar o... Eu deixo ele e falo assim... Fica aí. Pensando na carnificinha que eu tinha feito com esses colônomos de merda. Eu só quero lembrar vocês que tem nessa sala de interrogatória. E tem o povo fazendo trem aqui pra fora. É, isso aí ajudou. Isso vai dar... Vai dar um... É, vocês viram isso em primeiro lugar. Vocês não estão entendendo o que aconteceu. Mas isso assustou muito o Insurgente. Então quem for fazer manipulation tem mais dois. De nada, de nada, time. De nada. Cara, eu achei... Nossa, eu achei que ela tava fazendo isso no cara lá do... Que a gente achou com um buraco no... Não, ela tava abrindo o buraco no outro cara que não tinha o buraco. E se você abrir o buraco, você só viu entranhas mesmo, tá? Só a barriga e nada demais. Aí a gente não sabia disso, né? Na hora que eu entrei. Aí o Insurgente começou a tremer. Eu falei... Senta aqui com o Red. Coloquei ele na frente do corpo assim. Eu dou um tapinha aqui no seu ombro. Falo assim... Falo bem baixo no seu ouvido, né? O buraco de bala ali é... Só eu. Esse resto aí não tava... Tem que pegar a cabeça do cara assim. E ficar mexendo a boquinha dele assim. Eu vou falar o baixinho pra você. Só pra você ouvir. Imagina. Aí... Vamos averiguar isso depois. Aí eu viro assim pro cara. Aí eu assim do shoutout assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar... Daquela velha estratégia de... De interrogatório. De policial bom. E policial mal. Ah, beleza. Eu vou... Não, não, não. Tô falando... Tô falando por insurgente. Ah, não sei. Beleza. Enquanto você tá falando isso, eu só tô escrevendo o que eu tô fazendo. Tô indo por trás dele. Ah, ok. Tô de costas assim por trás dele. Nem com o policial abusar. Aí o que o cara responde? Ele tá quieto? Ele tá... Faz o teste manipulation. Tá, tá. Então, beleza. O meu teste manipulation vai ser assim. Eu vou pegar a cabeça dele... Não, peraí. A gente não vai... A gente não vai fazer o policial bom. O policial mal. Tem que ver se no policial bom... Então, a gente já falou isso. O policial bom primeiro. Mas o mais dois só vai ser em um teste, tá? Então você tem... Não, não. É, só no dele. Só no dele, então. O meu... É, o meu vai ser... Deixa eu usar a minha manipulation aqui da minha forma, né? Você joga só o seu strength com o mais dois. Clica no mais dois primeiro. Não, não. Pega a cara dele e... Não, mas peraí. Mas peraí, gente. Deixa eu... Posso só fazer a cena, então? Desculpa. É, o policial bom ou o policial ruim. Não, o policial bom não acabou ainda, cara. Aí, beleza. Aí, eu... É... Só um pode fazer o manipulation, então. Não, não. Não pode ser eu e depois ele. Tem que ser só um. Com mais dois? Não, os dois podem fazer, mas com mais dois... Tá, então. É isso, tá? Eu vou fazer normal e depois que eu fizer ele vai fazer com mais dois. Entendeu? Não, não. Vocês não escolhem. O primeiro que fizer vai ser com mais dois. Ah. Ah, deixa eu começar. Vou ver assim, graças. Ah, então... Não dá pra fazer... Tá, eu nem vou fazer o teste. Então, eu vou falar assim, ó. É, é, é. Falei assim, então... Falei, eu perguntei pra ele, né? Falei assim, eu vou falar da... Daquela velha técnica de policial bom e policial mal. Ele tá só olhando, só. Aí, eu pego... Não fala, né? Deixa o soroto bem aceso, assim. Aí, eu vou... Apago na perna dele, assim. Eu sou policial bom. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu ia bater na perna dele, assim. Chega bem com a perna dele. Eu sou policial bom. Perte pra sair. Não, não. Manipulation com mais dois. Perte pra sair. Strange, no seu caso. Não, perto não. Manipulation, senão ele vai fazer com a sua... Ô, mesmo. Traz a vassoura. Traz a vassoura. Traz a vassoura. E... Bom, noooosssss. É nóis, Imi. Tá, você... É... Você não só conseguiu quebrar ele, como você tem um que sobrou. Então, você vai conseguir arrancar todas as informações. Quando você bate a cabeça dele na mesa, ele já começa a gritar. Não, eu falo. A gente tava aqui armando botos. A gente... A gente tem que encontrar... A gente soube que vocês estavam investigando. E ameaçando o nosso outro plano. Porque a gente tinha que recuperar... É... Mais três pessoas... Que... Que... Vão ajudar a nossa causa. E... Talvez vocês estivessem com elas. Por isso que nós atacamos. Mas... Não, não me mata. Não me mata que eu conto onde é o nosso esconderijo. Não me mata. Não me mata. Ótimo. Ótimo. Eu quero saber quem é o esconderijo e quem são essas pessoas aí. Não, o nome das pessoas eu não sei. Mas são pessoas que têm informações dos marines. Que tinham alguma arma secreta que a gente poderia usar contra eles. E... Um deles tá com a gente. E os outros a gente tem que... Tivemos uns... Problemas imprevistos e não estamos com eles. E... O nosso esconderijo fica numa zona residencial. Se vocês... Se vocês... Eu conto onde é. Eu conto onde é. Não me machuca. Não me machuca. Vamos começar por aí. Depois a gente vê direitinho o que você tem. Ele... Ele... Ele pede um mapa. Vocês têm o mapa. Nos aparelhos de vocês. E aí ele aponta numa região. Uma zona residencial. Que... Inicialmente não teria nenhuma suspeita. Fica na região norte. Na região... Na região... Noroeste da... Da cidade. Depois... Depois eu mostro pra vocês o mapa certinho. E... Segundo o que ele falou. Que ele tá bem assustado. É... Com o nariz quebrado. Com o nariz quebrado. Então... Vocês acreditam que ele tá falando a verdade. É... Eu... Conheço esse tipo de gente. Ainda mais um... Um... Um peão, né? Nesses esquemas. Eles quebram rapidinho. Coloquei aqui uma flechinha no mapa de vocês. Acho que vocês têm acesso ainda. O Ariarcus. O Colônia. Nessa região onde eu apontou, tá? Tá. E é isso. Tem uma pessoa lá. Mas a gente... A gente não sabe bem onde estão os outros três. Não me machuca mais. Eu posso ir embora. Eu posso ir embora. Eu só... Só tô lutando pela minha terra. Pela liberdade dos meus irmãos. Eu não queria... Eu não... Me deixa ir embora. Não. Tudo bem. Você vai ficar aqui mais um pouquinho. É. Você vai ficar preso aqui. Depois da investigação. Você será julgado. E... Aí sim você vai poder ir embora. Talvez. Vai depender da lei. Tá. Não. Mas não me machuca. Não me machuca. Nisso o Marshall, ele vem junto e fala. Bom, posso então encaminhar ele pra área de contenção? Não. Ainda não. Eu quero tirar mais uma dúvida aqui. Você não conhece as pessoas. Mas você disse que a gente possivelmente nós estaríamos com um deles. É. Porque a gente chegou, descobriu a atração de vocês. Porque vocês fizeram um escândalo lá no café. E a gente... Nós tínhamos informantes lá dentro. E eles... E quando soubemos que vocês estavam atrás dos... Dos forageiros, a gente imaginou que vocês já tinham encontrado alguns deles. Por isso que nós atacamos aqui. Eu passo pelo rádio, sim. Pergunta do capitão. E o capitão? O nosso capitão? E os dois que estávamos conosco aqui? Eles foram levados para o esconderijo. Eles foram levados bem ou eles foram levados mal? Sim, eles foram capturados e estão vivos. A gente pretendia trocá-los por presos políticos. Faz sentido. Bom, aí o capitão fala... Terminar agora eu posso... Calma, capitão. Calma. Tem muito o que conversar ainda com esse... Nosso amigo aqui. Eu vou... Eu puxo a cadeira ali, eu sinto perto dele ali. Eu falo assim... Qual é o teu nome? É, meu nome é Alex. Então, Alex. Me conta aí. O que você vai esconder? Eu acabei de contar tudo o que eu sei. Eu só quero... Me deixa em paz, eu não sei mais nada. Quem são os informantes da cafeteria? Nós somos muitos. Nós estamos por toda parte na cidade. Não é claro. É isso. E na área residencial que você falou, vive muita gente lá. Não, está meio abandonado. Por isso que nós escolhemos um lugar lá. Ah, pelo menos você tiveram esses grupos, né? De não envolver outros merdas dos colonos aqui. Não, os colonos estão do nosso lado, a maior parte. Por isso que a gente não quer que matá-los. Sim. Tem mais alguma pergunta? Sim, mais uma última pergunta. Traz ele aqui, Amar. Aí, no caso, ele vai ficar preso ali naquelas celas, né? Aí, antes de chegar na celas, tem o alien, o corpo do alien lá. Tem o alien morto lá. Aí, a gente leva lá... Põe ele pertinho ali do alien. Uma ferramenta explodida nele. É. E aí, eu falo, mais uma coisa aqui que, ok. Você levou ele pra ver o alien? Foi isso? Sim. Então, quando ele viu o corpo do alien, ele começa a berrar e ele enlouqueceu. Ele tá surtado, você não consegue mais se comunicar com ele. Tem da solidariedade. Ele só vem, ah, me solta, me solta. Ele começa a debater e cai, tem um colapso nervoso, cai no chão desmaiado. Nossa, ok. Caramba. Aí, eu falei, Sam. Sam. Rapidinho aqui, sabe? A hora que o menino ali acordar, pergunta se ele tem, se ele sabe alguma coisa do nosso amigo ali e aponta pro alien. Pode deixar, pode deixar. Eu vou... E vocês vão, vocês chamaram alguém pra retirar esse negócio daqui? Sim, já comandei, já comuniquei com o HQ e eles estão enviando uma unidade aqui assim que possível. Pode ser que demore ainda, mas vai chegando. Tá. Então, eu vou pôr em ordem aqui a bagunça e vou entrar em contato com as... Vou comunicar às autoridades desse ataque e ver se a gente consegue reforçar aqui a nossa delegacia. Você acha que essas criaturas podem ser uma nova arma dos insurgentes? Comandante? Eu nunca vi uma coisa dessas, mas os insurgentes, eles são capazes de tudo. Sim. Sim. Posso falar com eles na sua hora? Maison. Pode. É, quer dizer, eu não tava interpretando porque eu tava fazendo outras coisas, mas eu ia falar. Não esqueça que eu tenho que falar com vocês. Se possível, eu vou nos reunir todos que eu vou explicar melhor sobre as informações que eu tenho. Opa, tá vindo uma reunião na celinha. É, é, é. Eu falei assim, ah, então, vamos nos reunir no APC, que é o carro, né? Antes da gente ir embora, eu só quero dar uma olhada no corpo aqui do boto. Isso é o que a gente tava fazendo enquanto eles estão interrogando. Ah, sim, achei que a gente tinha esquecido. Ele tava com a armadura e algumas armas, aí não tinha nenhuma informação, além do que vocês já arrancaram do camarada que vocês torturaram. Informação com a cova junto. Como é que se fala, munição, tem alguma coisa? Não, pra vocês recarregarem, não. Só tem as que tá dentro das próprias armas já usadas parcialmente. Bem, então, a gente devia pegar o copo do alho agora, né? Vamos ver os outros também. E aí a gente pode descer lá, que eu tenho que passar por algumas informações. Vocês se reuniram e vocês podem fazer... Enquanto antes de... É, é que eles estão fazendo um monte de coisa enquanto a gente tá me interrogando. Gente, e nesse tempo passou um turno e agora é assim, tá um ambiente mais tranquilo, fazendo todo mundo recuperar um ponto de vida e diminuir um ponto de estresse. Oh! Aí! Opa! Boa! O que eu precisava. Máximo de quatro, né? Quatro pontos. Vida? É. É, tem que ter essa ficha aí, é isso. Ah, eu fiz merda aqui. Você nem pode pôr a mais. É, eu lembro. Ah, não, pode sim, que eu fiz merda. Eu fiz isso também. Eu vou testar. Não põe o dedo na tomada. Não vai ver os dedos. O chapulho está aqui embaixo. Só o ramo é que está lá, você mexeu o ramo. A gente vai até que hora? Só um pouquinho dele. Até que hora? Vocês querem ir? É, amanhã é feriado, então eu não vou dar aula. Amanhã é feriado? Amanhã é feriado. Amanhã aqui, ah, eu tinha uma criança. É, aqui eu trabalho, mano. Vocês querem parar que horas? Vocês querem parar que horas você precisa parar, Brian? Ah, sim. O horário que a gente parar, parou, assim. Tipo, até as duas no máximo. Tá, então, ó. Mas eu estou começando a ficar cansado. É que eu vim do jiu-jitsu antes de... Literalmente antes. Eu cheguei, tipo, a 15 para as 10. Se vocês quiserem parar agora, dá para a gente parar agora. Não, vamos ver o discurso ali. Vamos ver o que vai acontecer. O Mason quer falar de mim. Discurso? Eu estou entendendo esse assunto indireto aí. Eita! Não vai ser o diário, né? Não, não vai ser o diário. É isso que eu quero dizer. Então está tudo certo, vamos lá. Tá bom. Quando eu for reunir, a gente vai dar uma olhada nos outros corpos também. Para saber se eles têm alguma coisa. Alguns ainda podem estar vivos. Vocês podem tentar reviver-os com o 48. Mas isso vai gastar tempo aí. Ah, eu não consigo. Eles estão interrogando. Não, nesse tempo de interrogação... Então você pode fazer um first shade. De interrogação. É, porque enquanto eles estão lá fazendo o interrogatório, eu estou aqui. Ah, revive com uma bala na testa. Agora eu estou doido. Agora não estou doido. Agora eu estou doido. Agora eu não estou mais tão doido, né? É, você tem menos dois, então você ficou com seis. E mantém o controle. Isso, você mantém o controle, mas você não conseguiu o suficiente para reviver pelos ferimentos que eles tomaram. Eu começo também a lembrar das coisas. Está muito bom para entrar já na cena assim. Você vê que ele não está morto, mas ainda vai precisar de mais tempo para você recuperar. Eu não consigo, não consigo. Não, não, não consigo. Eu olho para você e falo com a minha cara de Android. Vem aí para as situações. Tá bom, então agora eles estão saindo, assim que eles saem já estão levando os caras, então a gente está aqui, mais ou menos, a gente vai para lá, então. Eu vou, né? Com o pessoal. Ai, esqueci de me chamar, eu estou aqui. E aí, vocês estão juntos? A gente vai se reunir nessa salinha aqui? Podia ser da sala grande. Não, vocês falaram que ia para o carro, não era? É, a gente está... Não, vamos para o carro. Vamos pegar o corpo, vamos levar para o carro. Que corpo precisa pegar? Peraí, quem pegar o corpo? Peraí, que corpo do que? Do alien. Quem pegar o corpo do alien? Como assim pegar o... Vamos pegar o corpo do alien e levar para o carro. Como assim pegar o... Uã? Aí ele vai assim, ele... Tchau, você está querendo pegar o corpo desse bicho cheio de ácido e arrastar para o carro. Não, mas a gente pega com cuidado. Não, hoje eu informei. E aí, o HQ, eles vão mandar uma equipe especializada para mexer com isso. Não, mas isso vai demorar. A gente não pode deixar esse corpo aqui. O que esse corpo tem a ver com a nossa investigação? Chaplin tem razão. Não podemos deixar esse corpo aqui. Que Chaplin tem razão? Por que não pode deixar esse corpo aqui? Se o senhor deixar eu falar, eu posso explicar. Explique-se, soldado. Sargento, sim. Cara, tu manda um sargento e logo depois um senhor, não? Eu dou um sorrisinho assim, quando ele fala isso. Aí... Você não tem emoção. Mas tem sorriso. Malfunction, malfunction. Então, como eu disse, eu já passei por uma situação similar. Já vi algo parecido. Não tenho muitos detalhes, mas... Não sei se vocês conhecem a história... Deixa eu pegar o nome deles aqui, que é um nome chato. Eusace. Iáfora Station. Todo o meu polotão lá... Simplesmente foi dizimado. E os corpos encontrados... Estavam iguais a esse. Suas barrigas e suas cabeças estavam explodidas. Isso daqui é mais do que nós estamos lidando, senhor. Não desconsidere a informação de que não podemos deixar isso para trás. Porque não sabemos o que pode ser feito com ele. Quando você diz que não sabemos o que pode ser feito com ele, o que você está implicando? Que até hoje não sei o que aconteceu na estação. E nem pelo que fomos atacados. Mas de uma estação inteira. Praticamente eu fui a última que sobreviveu. Bem, então... Talvez seja melhor nós nos livrarmos do corpo de alguma forma. É, e eu acho que a melhor forma é deixar para os especialistas cuidarem disso. Não, mas... Mas enquanto isso, você vai deixar o corpo sozinho? O Senna e os homens dele podem cuidar do corpo. Ah, como eles cuidaram da delegacia agora há pouco. Mas o que vocês estão implicando é que alguém vai vir aqui e roubar esse corpo? Nunca se sabe o que os vivientes podem fazer com essa criatura. Mas a criatura já está morta. Os ferimentos eles podem fazer com isso? Mas a criatura já está morta. Mas você não sabe o que pode acontecer ainda? Nós não conhecemos esse organismo. Ele ainda pode ser perigoso mesmo morto. E você quer levar ele para o carro? Não, mas... É, justamente isso. Você quer levar ele para o carro ainda. E você quer levar ele para o carro. Com base no que a Mesmo falou, eu acredito que a melhor coisa para se fazer é destruir esse corpo. Bom... Talvez eu consiga utilizar chamas? Sim, cama. Se você tiver... Sim, se você tiver lança-chamas, você consegue. Eu tiro meu lança-chamas. Eu tenho lança-chamas. É necessário. Podemos atirar fogo. Bom, então vamos passar nossas informações para o 8Kill e ver o que eles vão fazer. Eu passo o passo a passo, né? Aí, ele aperta o rádio assim. Central, status. Não escuta. Hammer sendo ignorado. Peraí, desculpa, Hammer. Eu mostrei e falei permissão para falar. Ah, desculpa, não ouvi. Sorry, sorry. Então volta. Sobre o corpo, levar ele no carro não acho uma boa ideia. Aponto para o buraco de ácido. E o corpo dele não está com ácido seco, tá? Então, se vocês mexerem no corpo, dependendo de como vocês mexerem, o ácido pode espirrar em vocês. Exato. Então, eu mostro os respingos na parede do ácido e tudo mais. Isso aqui vai corroer todo o chão do carro e vai destruir. Vai ficar inoperante. Não podemos andar a pé aqui nessa cidade. E temos nossas câmeras. Por que a gente não filma e mostra para o 8Kill antes de a gente eliminar o corpo? Pelo menos eles terão uma ideia do que a gente está. Muito bem, Hammer. Faça o vídeo. Eu vou contatar o 8Kill. Fala, galerinha do YouTube! Eu estou aqui, olha. Faz o seu, seu. Com o estômago do Mariano, se deu. Aí, enquanto o Hammer está lá filmando, né? Aí, use a status 8Kill. Não, escuta. Antes de você chamar o Z, antes de você chamar, eu chego para vocês e falo. Lembre-se da importância disso. Aí, foi assim, é... Eles dizimaram uma estação inteira. Aí, ele vai, ele vai e põe o mão no ombro da Maison assim. Maison, você vai contar a sua história para eles. Eles precisam saber. 8Kill? Temos o relato aqui da Sargent Maison. Acredito que... Você já tem... Já conseguiram alguma pista? Sim, nós conseguimos uma pista. Nós já conseguimos a localização de onde eles levaram o capitão e o esconderijo dos insurgintes. Então, se preparem que em 5 minutos o helicóptero está pegando vocês, para vocês fazerem um ataque aéreo no lugar. Sim. Desligando o câmbio. Mas em 5. Ele já desligou. Vocês têm 5 minutos. Vocês têm 5 minutos. O helicóptero vai pegar vocês. Vocês perdem o helicóptero. Eu olho para o mesinho e só faço assim. Vocês avisam o delegado. O cara fala, o delegado vem vocês mexendo. O que vocês vão fazer com isso? Vai na rua. É para a sua própria segurança. Vamos resolver o seu problema. É para a sua própria segurança, Senna. Afasta o pedímetro. Tá, então eu vou sair de perto aqui porque eu acho que vocês têm razão. Melhor pôr fogo nesse negócio. Vai saber o que é isso. Põe fogo no outro corpo lá que vocês mataram também. Traga os outros corpos também. Não, só precisa no que vocês acharam que estava doente. Não, vamos por fogo no outro corpo. Todos precisamos de um arquivo de arquivo. Não, não vamos não. Aí ele já fala não. Aí eu não falei. Quando eu me refiro aos outros, senhores. Estou me referindo ao que está dentro da cela e ao que estava no interrogatório. Isso, é isso aí. Isso aí. Isso eu autorizo. Vocês têm autorização para pôr fogo. O da cela é esse que está com a barriga aberta. O da cela é o insurgente. Não, o da cela é com o buraco na testa. Não, o da cela é o insurgente. É o que vocês acharam com a barriga aberta e o que vocês abriram na barriga. São esses os que ele autorizou. Não, o que a gente encontrou com a barriga aberta não. Não, ele falou, ele pediu. Ah, então. E ele pediu olhando, porque ele viu que você está meio esquisito, ele pediu olhando para o Zee Mask. É, aí o Zee olha assim para o Charles. Ué, você não pediu para matá-lo justamente porque ele era uma ameaça? Não, eu não estou falando desse aqui. Eu estou falando do que a gente encontrou primeiro. Ah, não se preocupe. Nós vamos incinerar tudo. Menos os insurgentes que atacaram. Ah, não, não. Esses não, esses não. Ele autorizou isso. E pode ser que ele nem, pode ser que tenha gente viva aí no rolê também. É porque o que a gente encontrou na cela, ele é um dos desertores. Mas o Sam pediu para pôr fogo nele. E você pediu para matar ele porque ele era uma ameaça. E agora você está falando do problema. Não, não estou falando dele. Não, não, não. Daí o desertor, a gente já achou ele morto. A gente já chegou, ele já estava morto com a barriga aberta. Então, isso vai incinerar porque a gente está com... Vocês estão aí com o receio que ele está... Não, mas eu não quero que eu assinarei ele. Ah, mas não faz sentido que você está... Ou incinera ou incinera. Isso é em game, isso é em game. Isso é em game. É, olha, olha. Eu não quero que eu assinarei ele. Posso ter minha opinião? Não, deixa eu só explicar por mim. 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 Não, deixa eu só explicar porque depois vocês falam de vocês. Ok. Porque o comando pediu para a gente levar de volta os corpos dos desertores também. O comando pediu o quê? Pediu, pediu para a gente levar de volta os corpos. Todos vocês lembram que aí vocês tinham que encontrar os vivos ou mortos. Ninguém falou em trazer corpo. É. Eu faço o vídeo dele. Você pode tentar o manipulation aí, se você quiser, para convencer eles de que eles esqueceram isso, mas se você não rolar o manipulation aí. Aí eu esqueci. Eu falo assim. Eu falo, Hammer, faça o vídeo dele. Eu tô fazendo um vídeo de tudo isso daqui. Ele tá pegando ali. Caralho. Ele tá pegando ali. No fundo, tá pegando todo mundo discutindo ali. O cara tá fazendo um, como é que é, um found footage ali. É, exato. É, exato. Sim, Hammer. É, cara. Sim. Rola o manipulation aí? Estou filmando. Estou filmando tudo isso daqui. Puta merda, cara. Tá, todo mundo que tá contra o manipulation faz o contrário. Joga o manipulation também. Eu nem tô na relação. Bom, eu vou jogar, eu jogo com mais dois por causa do meu bagulhinho lá, né? Qual que é o seu bagulhinho? Depende. Meu talento. Se eu, toda vez que alguém me dá ordem em mim, eu tenho mais dois do manipulation. Ah, isso. Jogo mais dois, isso, isso, isso. Aí, dependendo do sucesso, eu faço um roll play diferente. Boa! Ai, mais terou. Vai dar pânico, vai dar pânico. Não, calma. Todo mundo ganha um de stress aí. Claro. Todo mundo ganha. Em short. Eu não tô em short. É, menos você que tava se recuperando. Porra, Tudita. Você que tava se recuperando tá de boa. Menos você. Agora o... Nervous Switch. Your stress level, in the stress level all. Tá, mas o... Nossa. Essa porra dessa discussão. Putz, eu tenho que ficar mais estressado. De qualquer maneira, você lembrou que o Android tá loucão e que não tem ordem nenhuma de levar o corpo. Tá, peraí, deixa eu... Tô aumentando meu nível de estresse, agora eu tenho quatro. Mas todo mundo tira um também, tá? Aproveita aí que nesse tempo de descanso vocês perderam um. É, eu tava com quatro, eu tirei um e acabei de ganhar um outro. Esse Android tá literalmente me estressando. Eu tinha zerado com o remédio, agora eu aumento um. Isso. Mas daí tu tira um por causa do coisa? Não, não. Agora ele ganhou um, porque ele não tinha esse um. Agora é novo. Então você tem um novo. Ah, entendi. Então ele teria perdido antes de ter ganho. Isso. Eu falei, tchau. Eu posso ter essa cara de idiota? De idiota, sua cara é o jeito de andar. É. Permissão para expressar a minha... A minha... A minha... Concorda, senhor! Aí... É... Ele falou assim, mas... Uma coisa que eu lembro muito bem do briefing, é que eu não falava absolutamente nada de carregar nenhum corpo. Então se você tá tendo alguma espécie de malfunction ou algo assim do tipo, aconselho que dê uma checada nos seus circuitos. Bota fogo logo mesmo. Permissão para poder descansar. E depois me carrega nessa sala. Não, não. Gente, o rádio de vocês toca. E a fora foi... O rádio de todos vocês tá tocando. Por favor, mano! Vou iniciar, senhor. E aí eu começo. E aí eu começo. E a gente vai pra fora. O rádio toca e fala... O helicóptero tá esperando vocês. Soldados, se vão imediatamente. Me ajuda aqui, mano. Como vocês estão com urgência, você vai ter que fazer um teste aí agora. Porque se vocês fizessem com calma, não ia precisar. Mas joga como se fosse atacar. Ah, ficaram se amarrando e... Caralho. Obrigado, gente. E ainda me deixaram estressado pra ajudar. Pô, eu tô falando com o microfone fechado aqui. Eu vou ajudar ali o Brian. Ah, ele tomou dois... Estresse doze, fodeu. Calma. Eu não entendo nada desse sistema. Não, ele teve dois... Você grita, você grita... Não, ele caiu pra dez. Ele caiu pra dez. Que é o Freezy. Ah, tá. E tem um detalhe. Eu posso usar o meu outro talento? Qual que é o outro talento? Eu posso usar o Overkill. Que eu troco o resultado do teste de Pânico por Overkill. Perfeito? Pode, só que aí você pode... Você pode incendiar todo mundo. Mas a gente tinha saído de lá. Eu já tô indo embora. Não, ele vai pôr fogo na delegacia. É isso que vai acontecer. Ah, meu Deus do céu. Você tem que ver se você escapa do fogo depois. Ou faz o que seu personagem freie, mano. Eu não sei de nada. Não. Aí já é demais, é. Eu só não fiz nada ainda. Não consegui. Eu começo a lembrar das coisas da estação. E tô lá travado ainda. Gritando. Mandou... Não, sem gritar. A arma dele não conseguiu. E tá pitando de novo. Agora é só o seu. Que você é o único que não saiu. Tá tocando o seu comunicador. E você sabe que é ordens. E a cobra vai fumar se você não atender. Maison. Eu vou sair nessa hora. Vou colocar fogo. Alien não foi queimado, tá? Missão falhada. Bom, o helicóptero tá lá fora. Caralho! Tem um piloto. Ele fala... Atenção, soldados. Eu tenho ordens. Vocês vão sobrevoar o alvo. Pelo que foi comunicado a chefia, tem pelo menos um dos alvos de vocês lá. Dentro da nave tem um pente de munição pra cada um de vocês. As armas de vocês. Vocês podem se equipar. E se preparem. Porque... A ação tá chegando. A cobra vai fumar. E termina com o helicóptero. Não foi possível queimar o alien, senhores. Não deu tempo. Ai, é soberba, né? Eu só falo assim... Porra, Maison. É só o único trabalho. Eu jogo... Eu jogo o meu rifle... O lança chama na sua mão. Passa. A gente já tá no helicóptero. Já tá subindo no bagulho. Passa se você quiser da próxima vez. Na viagem... Vocês podem já baixar mais um de dano e mais um aqui. Vocês vão ter um serviço. Vocês podem baixar um de dano a todo mundo. E um... E um de estresse também. Que é o tempo de viagem. Vocês... Porque vocês estão dentro do helicóptero. Tranquilos. Tranquilos? Os dois discutindo aqui quase não. Mas não tem inimigos. Tudo bem, crianças. A gente compra na volta. Vocês querem parar agora ou vocês querem fazer o ataque? Ah, 40 minutos. E aí, Dante? Tá. Bora, 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 bora. Pode se eu não vai acordar o meu pra trabalhar? Vai trabalhar que nem um zumbi amanhã. Eu só vou no pene de a minha. Beleza. Tô preparando aqui. Ah não, pô. Mas eu tenho... Quarta minutos. Nossa, olha... Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Ninguém tá levando a pessoa aqui não, né? Não. Pode. Porque eu tô. Eu tô putado. Ah, então eu vou te tirar da cal, tá? Desculpa aí. Como é que é? Ai, chorou parou. Mas falando na moral, aquela hora que eu mandei a Sofia cala a boca. Foi só zoeira, pelo menos não. O Leandro mandou um bagulho, sabe? Chegou, não. É zoeira, velho. Ah, tava brincando também, sei que tá tudo. Não, não, não. Não, eu tô aqui tô com o Rafa enchendo o saco dele, mas eu estava brincando. Não, mas tem... Cara, o conflito nessa mesa é a melhor parte, cara. É isso legal. Eu tô muito frustrada, velho. Que por mim que é a causa da gente destruir o ar. É, eu tô frustrado por causa disso. Eu tô frustrado por causa disso. Cara, vocês ficaram falando. E o Leandro falou, velho, 5 minutos. E vocês ficaram. Mas passou muito rápido. E o dia ficou muito rápido. E o dia ficou muito rápido. Eu acho que eu tô deixando queimar todo mundo sem reclamar. É, mas eu, assim, a soberba é minha inimiga. Eu quero mandar as pessoas sempre. O androide com soberbo. Pior que pobre soberbo, né? Ai, eu tô muito triste. Vocês já marcaram a munição de vocês extra aí? Que vocês ganharam uma de cada? Tudo que vocês tiram direito, vocês podem pegar. Esse bagulho do androide ter munição infinita é muito quebrado nesse sistema aí. Até que eu quebrei a minha arma, né? É verdade, acho que é muito quebrado. Eu acho que o mestre, ele começa a usar de outras formas, né? É, quebra a minha arma. Por exemplo. Nossa, mano, cara, como foi? E o mestre e o Leandro deu um sorrisão. Então o alien não foi quem, mano. Cara, nossa. Caralho, mano. Acho que foi a maior derrota da minha. Assim, a gente não vai ter o good end nessa porra, né? É. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Já passou um shift dentro desse tempo? Não. Não. Então, o shift é 6 a 10 horas. Ah, então tá bom. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu ia revelar a minha agenda, então eu vou fazer no privado. Isso? Pode fazer aí. Putz, eu esqueci. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Cara, a agenda de vocês é tão incrível assim, cara. Não, a minha agenda é muito simples. Merda. A minha é muito simples, muito de boa. A minha é uma merda, cara. Eu espero que melhore. Eu espero que melhore, pelo amor de Deus. Não, impossível. A minha é uma merda. É só ter minha agenda por... Enfim. Não, a sua acho que a melhor é a primeira mesmo. Ah. Nossa, minha é ridícula, cara. Deixa eu achar a sua conversa aqui pra te mandar perguntas. Porque eu preciso saber antes da próxima parte dessa quest. Ah, cara. Eu só sei que a minha agenda é simples, ela é fácil e eu tô cumprindo ela com mais estrelas. A sua agenda é siga a ordem. Tem que chorar. A ideia é se fosse tão difícil assim. Se fosse tão complexa. Cara, eu tava certo em me desconfiar do Android, cara. Tava certo desde o início. Esse Android aí, ó. Não, não. O esquema é ser xenofóbico e desconfiar do... Xenofóbico? Android e fóbico. Mas agora, vixe Maria. Cara, todo mundo só vai usar iPhone agora. Android e... É verdade. Aposto que esse aplicativo que eu tô usando aí tá gravando esses vídeos. O TikTok da vida ali tá pegando todas as informações. É, eu tava bem isso mesmo. É, a gente usando o rádio aí é torto aí. Uma hora vai dar certo. Ah, mas esse alien aí... Ah, vou no banheiro aí. Tá demorando uma eternidade. O Cleber. Oi? Você tinha mandado aqui pra mim. Ah, você perdeu. Eu mostrei. Vem na gravação depois. Pera aí. Ô, Sarah. Traz aí, traz aí. Você vem que horas da manhã? Ah, cedinho. Assim que acordar. Assim que acordar? Tipo, duas da tarde? Cinco da tarde? Não. Se eu for dormir, por exemplo, seis horas da manhã, eu vou antes de dormir. Ah, é? Ah, tá bom. Ele disse que vem cedo. Se ele não dormir, seis horas da manhã ele já tá vindo aqui, ó. Ó. Vem que tem bolo. Oba! Tem uns três quilos aqui com... Uns cinco quilos aqui. Tá, tá. Tentou aqui levar a mala grande, tá. E a tapa é. Entendi. Olha a tapa é. Não tem essa de ficar levando pra familiar, não. Ah, levar pra uma tia que veio da Bahia. Não. Comer o familiar mesmo. A solitária, a lombriga. Ó, gente. Todo mundo pronto? Ah, não. Faltou o Brian. 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 Porque eu vi... Eu só queria dizer uma coisa até agora, tá. Pra vocês não acharem que eu tô levando nada pro pessoal, mas... Eu só queria falar uma coisa. Puta que pariu. Vai se fuder. Obrigado. Pronto. Descarregou, né. Descarreguei. Que bom que você falou que não tá levando pro pessoal. Que bom. Eu nem sei. Bom, gente. Não, mas nenhum de vocês não, tá. Vocês tão viajando no helicóptero. Que que foi? Com vocês. E aí vocês começam a se aproximar do que parece ser o áudio de vocês. Ele dá uma volta, assim, pra preparar o posicionamento. É... Eu vou mandar o que vocês tão vendo. Vocês tão vendo o telhado, né? E a propriedade como um todo, né? Cara, que massa. Esse estilo demais. O transmitter, skylight e é isso que vocês tão vendo. Sim. Uhum. Tá. Então, o... O Ruf é o de cima, né? Isso. O Ruf é o de cima. Ah, tá. Beleza. Deixa eu só voltar aqui, só. Pega isso. Então, ele tá se preparando pra levar vocês em seguração. Vocês tiraram todo mundo um de vidro de dano de cada um. E um de estresse todo mundo, né? Sim. Tá. E aí, quando ele faz uma viradinha assim pra se preparar pra pousar, ele tá razoavelmente perto. Vocês escutam um barulho. E vocês escutam uma explosão. Um míssel atingiu vocês. É... O helicóptero começa a perder o controle, mas ele consegue jogar uma corda pra vocês fazerem um rapel. Todos vocês vão tentar descer antes que o negócio perca o controle completo. pra isso faz um teste de mobility com mais zoom, todo mundo. Você põe mais zoom antes e faz o mobility. Caralho. Como é que o helicóptero está girando no eixo? A gente é foda por causa disso. Não, peraí. Errei. Não foi eu, meu não. Ah, eu tenho que ficar duas vezes. Ah, eu gosto de arrastar pra ver os dados. Ah não, o Hummer falhou. Quem é o Hummer? Eu passei? Por enquanto todos passaram. Eu passei o Hummer. Eu vou dar um push, beleza? Beleza. Uh! 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 Boa, boa. Bonito. Bonito esse push. Bonito. Cara, eu tava quase caindo ali. Consegui pegar na... 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 Consegui pegar na mochila do... Do Dante ali. O Dante pegou no meu braço e... Consegui voltar pra corda e... E desci. Vai partir. Eu nasci o lindo alien desse relacionamento de vocês. Ô, Neandro... Isso que eu ia te perguntar, eu tô sentindo mais alguma coisa? É... Além do... Ah, é verdade. Lembrando... Por enquanto não. Nada. Por enquanto... Meu... Meu filhinho. Por enquanto só amor. Tô passando a mão na borrega. Tem a cara do pai. Você não... Você não contou pra... Não falei nada. Não falei nada. Você não contou pra mim, né? Eu tô quieto. Eu não falei pra ninguém. Tá, beleza. Gente, então... Vocês fizeram... Todos vocês fizeram um pouso... Tomou um tiro na cabeça e... Apesar do... E o helicóptero... O helicóptero... Seguiu e... Caiu um pouco... Distante da casa, assim... Explodiu. Mas vocês conseguiram... O piloto saiu com a gente? Ou morreu? Não, o piloto, infelizmente... Tem um... Eject lá. Vocês não sabem. Vocês não sabem se ele fugiu, mas... Ejetou, ejetou. É, morreu, mas pode saber. Vamos ser positivos. O problema dele é que ele foi pra hélice. Puf! Bom, gente. Vocês pousam na casa, certo? Vocês conseguem ver que tem algumas seguranças que estão na entrada, mas que no telhado não tinha nenhum tipo de segurança. É... Pula de todo senhor. Eu acho que a parte do selfie aqui foi pro saco, sabe? É... Vocês não estão exatamente... O cara me falou de um ataque aéreo... Não! Sabendo que a gente está exatamente em cima, porque as vezes o ataque aéreo... Não, não, não. A gente está onde? Mas o... O telhado. O Major falou de um ataque aéreo, basicamente, e a gente só desceu de papel. Eu achei que ia ter tipo... Ok. A gente foi atacado... Tô ligando. O ataque aéreo era dele. Tá bom. Acontece. Vocês estão vendo vocês no mapa aí? Ah... Não, eu não. Ah, não, vi. Ah, sim. Beleza. E esse telhado... Ele está em cima da house ali, certo? Isso. Tá. Não, vocês conseguem... É... Aí... Vão ficar correndo aí que vocês caem no telhado, vocês vão tomar dano, hein? Aí... Aí o Z... Aí o Z... Aí o Z... Ele fala assim... Maiso, tchau! Cuida da escutilha! Hammer! Ah... Dante! Cheque o perímetro. Gente, e nisso que você fala Dante, cheque o perímetro, vocês começam a escutar tiros e gritos vindo lá dentro da casa. Sai! Vai, 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 vai! Eu vou... Eu vou abrir a escutilha. Eu vou chegar no... Vou chegar no Hammer assim e botar... Você vê que tá vindo... Tá tendo um tiroteio bem embaixo onde vocês estão. É, eu não. Tá vindo pra tudo quanto é lado e gritos. Ué? Olhar lá... Olhar lá... Olhar lá pra baixo lá... É, abri a escutilha e olhei lá pra baixo. Você deixou a escutilha aberta? Sim, abri pra gente entrar. De repente, uma cabeça de um ser humano é arremessada pra fora da escutilha e cai rolando perto de vocês. Todo mundo ganha de estresse. Pô, nem entramos no bagulho. Nossa, velho! Daqui é que eu recuperei o estresse. Vocês escutam mais uns gritos... E de repente tudo tá em silêncio. É hora de entrar, soldados? Vão na frente... É... Peraí, calma, calma, calma. A gente viu alguma coisa aqui... Ordens prévias... É, vamos checar o perímetro primeiro aqui. O que a gente tá vendo aqui na... Não, o perímetro tá lá dentro. Leandro, enquanto eles estão discutindo... Enquanto eles estão discutindo... Jogou a cabeça aqui pra fora, né? Eu posso fazer um teste de medicina pra ver como essa cabeça foi arrancada? Se foi tiro, foi... Mas o que que foi? Pode fazer um teste. Mas se você percebe alguma coisa aqui, eu sou fiel. Acho que tu tá começando pra mim. Aham! Corre aqui. Eu escutei. Eu vou jogar a cabeça de volta com a escutilha. Joga o estresse de volta lá pra lá. De volta. E ele foi embora. Fazer um teste de medicina pra saber como ele morreu. Deu o Leandro. É, ele tá morto. Ele foi... Ele foi decapitado. E quando os capitães estão discutindo, eu tô checando o perímetro, tá? Porque eu tô cumprindo a ordem. Tá, como você diminui o negócio lá, então... Você teve sucesso. Você acredita que ela foi cortada com algum instrumento de... alguma faca? Alguma coisa que corta, assim, brutalmente. Tem que tá mais perto. Eu... Eu... Eu falo assim... Senhor... Tome cuidado. Tem muitos tiros lá embaixo. Isso aqui foi cortado de uma forma bruta por algo muito afiado, no meio do combate de armas. Eu falo assim... É... É... Tô lembrando lá do... Do que o... O que eles falaram e tudo mais. E se eles estavam aqui no esconderijo... O... O... O desertor e o outro... É... Se eles estavam com algum tipo de doença e a criatura tava dentro deles... Será que não infectou... O resto das pessoas aqui? Eu só pego o meu rifle já... E aponto pro... Pra escotilha. É... Não quer jogar uma daquelas granadas lá embaixo? Aí... Eu pensei que... Foi... Calma que a gente... Joga a granada e fecha a escotilha! Falei assim... Falei assim... O... 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 A... A capitã e o outro cara tão... Tão refei aí, né? Uhum. Então, assim... Mano, o Dante já... Não tá entendendo. Não se preocupa, Rafa. A cabeça não é nenhum deles, tá? Mas a... A... A Mother... A Mother, o que que a gente vê? A gente tá no teto, né? O que que a gente vê pra baixo aí olhando aqui? Você vê que os guardas estavam protegendo a entrada. Eles, quando começaram a escutar o barulho, alguns foram... É... Alguns estão indo em direção da entrada da casa. Então, no front gate... Olha isso... Tem uns insurgentes no front gate, é isso? No front gate tinha insurgente e no guard check tinha insurgente. E parece que eles escutaram os barulhos e estão tentando... Você vê que alguns estão tentando... Vocês conseguem ver que alguns estão usando o comunicador. E tem dois que estão indo pra dentro da casa. Hum... Eu olhei assim, hein? Olhei pro escotilho e olhei pra eles... Dá pra gente... Mother, dá pra gente descer por aqui e pegar eles por trás? No lugar de descer pelo escotilho? Hum... Vai ser bem difícil. Porque eles sabem que vocês estão aí. Vocês teriam que tentar um... Um... Um mobility com penalidade. Pra descer da house pro inner gate? E é alto, né? São dois andares. Aí tem o risco ainda de vocês caírem. Puta merda. Vai ter que ser pelo escotilho mesmo então. Ok? Então vamos... Devemos destruir esse... Essa antena? Para que eles fiquem sem comunicação? Vocês não sabem exatamente qual que é a função da antena. É... Não vamos perder tempo. Eu lembro em consideração a comunicação só. É... É... Vamos... Prioridades primeiro. Aí eu falo assim... Stay sharp! Aí eu puxo lá o rifle. E eu me preparo pra descer aqui na escotilha. Cara... Eu vou... Vamos... Fazer o que a gente sempre treinou... Desce na frente... Ou... Cobertura atrás... E a gente... E a gente... Vai fazendo ali... Abre o escotilha assim. Aí... Foi outra cabeça. Tá fazendo um malabares ali. Oh! Para de abrir escotilha! Então... Quem mais? Vai em 10 primeiro. Acho que é... Hummer. Sim. Eu pedi o Hummer só porque eu ainda tomei um ponto de dano, né? E acho que ele tá full. Não, o Hummer vai na frente. É que... Mas daí eu faço... Porque a gente... Como a gente sempre treinou junto... A gente tem tipo uma forma de ação, né? Aham. Então... A gente tá fazendo linha de frente. É... Normalmente é o Heavy Ordnance... E os... 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 Privates atrás. Então o Heavy Ordnance seria um dos dois aí na frente. Tá, então vai o Hummer. E a gente atrás. Ok. Tipo, eu vou com a arma assim na... Aqui no... No... No ombro dele. Ah! Eu acho que aí quem vai no meio é você, Rafa. É... Aí... Aí eu... Fremesum. Fremesum. Pegue a retaguarda. É... Eu vou atrás do... Zimijuski. 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 Não foi. Eu falo pro Zimijuski. Cuidado as suas costas. Eu vou atrás de você. Aí, gente. É... Só pelo flavor, né? Eu desço ela caindo já antes. Que maneira de descer pela escada? Eu já pulo... Não. Ela cai superman, né? No chão. Certo. Quando vocês descem, vocês veem alguns corpos. Tem uns quatro ou cinco insurgentes que eles estão mortos. E vocês veem uma mulher que ela tá no Master Bedroom. Eu vou mandar a imagem dela aqui. Pergunta. Eu tô mais pra cá ou mais pra lá? Vocês podem se posicionar um pouquinho. Os dois na frente e eles vão mais pro lado que o Master. Mas os dois... Na prática não tem diferença, né? Porque os dois é a mesma. Só cadê agora? Eu tinha deixado isso aqui. Eu pico aqui. Ué? Ah, não. Deixa eu ver. Achei. Puta merda. Ela... 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 É... Essa mulher... Ela tá com esse negócio na pele, assim. E... Ela lembra muito uma das pessoas que vocês tinham que encontrar. Vocês tem praticamente certeza que é... Eu só tô pegando daqui só. Eu tenho o nome dela também. É a Riz? A Silva? Não. Riz morreu. É a Silva então. Não. O Ujik? Não. A Silva é a nossa coisa. Era o Carvalho, o Riz e o Ujik e o Wright. É... A Wright que era mulher e o Ujik que era mulher. Não. É o Ujik que era mulher. É a Ujik. É a Ujik. Oh my god. Ela olha pra vocês... E... 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 Grunha alguma coisa assim. Eu puxo a arma assim. Nem... Nem mais um passo. Nem mais um passo insurgente. Nem mais um passo insurgente. Nem mais um passo insurgente. O que é? Desertor. Essa é o Desertor. Ela fala... Sai daqui. Ah, Desertor. Por que sair daqui? Ela olha pra você. Faz um teste de Wits. Estou me sentindo no Rec, cara. No filme Rec, ó. Boa! Boa! Demais! Nossa Senhora! Tá. Você sentiu um certo calafrio. Que vem do olhar dela, mas você conseguiu se manter. E ela tá aí. Ela começa a andar na direção de vocês. Bom, falei, né? Mais um passo. E o Amor tá na frente, né? Para aí. Parada, parada. Para vocês atirarem nela. Sim, é. No primeiro passo... Abre fogo! Então, vamos rolar a iniciativa aqui. Rola a iniciativa de todo mundo. Isso. Uhul! Último! Droga. A minha arma... A minha arma... Ela enrospou ali. Sempre. Sempre vai antes do chapa. Zimi tá Frosty, mano. Cara, eu tô sempre sendo o último. Incrível. Stay Frosty. Cadê o do Hammer? O Hammer... O meu não foi? Não foi. Não. Tem que rolar na caixinha. Boa. Agora foi. É que eu joguei antes. Deu 10. Agora deu 4. Ó, eu tô atrás de ti, né? Tu agiu um na minha frente. Olha só, tá? Parceria aqui. Cara, mas é muito pica, velho. Você vai atirar nela? Vou. Eu falei, né? Mais um passo. Tiro de aviso. Tiro de aviso. Eu joguei errado. Tiro de aviso da cabeça. Cara, como é que choca? 28 tiros de aviso. Ah, agora foi. Nossa senhora. Tá, você panicou. Eu paniquei. Eu paniquei. Mas segurou aí. É nós na paniquete. Tá, você deve... Deixa eu ver aqui. Nossa, minha esposa deve ficar nervosa agora. Você vai dar quantos de dano? Você pode dar 3. Eu vou dar 2 de dano e jogar lá pra trás. Vai fazer diferença jogar pra trás ou não? Hã? Não, mas é que eu falo muito alto. Não muito, porque... Ela vai voltar pra cá. E só dá aquele pin. Pin é pra... O pin pode... É. O pin pode fazer... Costuma funcionar melhor em... Em seres humanos completos. Ih, vai abrir, vai abrir. Você não tem certeza se ela é um ser humano completo. É, assim. Eu faria o que o Zeef faria. Ele imaginei que ela ainda está sendo como um ser humano normal. Ela só está infectada com alguma doença. Então... Ele vai dar o pin. Beleza. Nunca se sabe. Pode ser tatuagem, né? Vamos jogar a armadura dela. Ah, é. Super. Tá. Você deu... Quanto você deu de dano? Dois? Ficou... Rolou. Aperveitinho. Ah, tá. Peraí. Deixa eu só... Eu vou rolar. Tá aparecendo agora, mas não vai valer. Ela falhou nos dois. Deu igual. Vocês estão vendo agora? Sim. Anathema. Eita, noice. Eu vou falar para o... Bom, você tentou dar o pin nela e de fato ela já não é humano suficiente para funcionar. Vou falar para o Mason, assim, para a Mason, né? Chaplin? Faz aquele teu negócio com a... Chaplin, né? Para ver se ela está aqui. Não é Chaplin. Chaplin? Eu vou atirar. Tiro. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Nossa, o Chaplin é o robô mesmo, gente. Nossa, é louco. Nós somos os responsáveis pelo Ripley. É o... É o... É o... É o... É o... É o... Você deu o... Um de dano. Um parceiro. Você vai dar os dois de dano? Vou dar os dois de dano. Certo. Hammer? Qual que é a reação dela aos tiros? Ela sente um pouco, mas não parece que está... Nossa. Ela está ferida. Então o Hammer vai gastar o lento para mirar e o... É o contrário. O rápido para mirar e o lento para atirar. Então eu adiciono dois, certo? Isso. Dois... Por que eu não fiz isso também? Porque tu costuma mirar depois de atirar. É. Atirar depois de mirar. Eu preciso falar... Caramba! Olha isso, velho! Tá muito ruim, tá muito ruim. Mas que porra, cara. Você acertou. Mas... Você panicou, mas que pitou together. É. Paniquei, mas que pitou together. Eu expliquei. Então você deu... Nossa, deu três de dano assim mesmo. Uh! Mas você gastou... Você esvaziou a sua munição, tá? Oh, my God. Você viu que dessa vez ela sentiu mais. Dante? Cara, eu vou... Isso o Hammer está fazendo assim na frente, né? Eu boto a arma na... 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 No ombro dele assim... Me escorando. Que a gente sempre treinou. E eu vou... Atirar dali. Eu vou... Mirei e... Nossa, coitado do ouvido do Hammer. Ah, mas ele tá com o protetor auricular. Não, a gente... A gente faz isso o tempo inteiro. Então, eu tô com o protetor auricular. Ainda junto com isso, ainda tem aquele bagulhinho que você coloca no ouvido. Ah. O protetor auricular. Eu também... Pode mandar, Dante. Pode mandar, então. Eu tô com um capacete dentro. Eu também já tô surdo do ouvido direito, então já... Nada. Dá pra dar push? Como é que é? Toma stress, né? Toma stress, você pode dar push. Ah, tem você tá bom, você tá com um de stress. Tô com dois, né? Tô com quatro. É, cara, isso vou dar uma merda, mas eu vou dar push, então. Vou... Ah! Ah! Boa aí! Dê dois de dano. Tá, o seu tiro... Ele... Ele... A criatura cai no chão, assim. Maison. Ela tá caída no chão? Põe fogo, põe fogo. Se pôr fogo vai pôr fogo em todo mundo aí, tá? Puta merda. Não vou falar nada Mas eu tava olhando lança chamas Quem viu Quem ouviu na verdade O culto do Nerdcast Sabe o que Lança chamas num corredorzinho faz Bom, você tirou E aí Quando você acerta esse tiro Caralho Acontece alguma coisa Ela salta do chão E de repente As costelas dela Se quebram inteira A coluna vertebral dela dobra de tamanho Começa a sair uma cauda nela A cabeça dela cresce E ela quase não é mais humana Só tem um leve rosto de um ser humano Eu vou mostrar o que aconteceu Deixa eu sair de luz Deixa eu sair de luz Eu tô com a foto dela A foto dela Já apareceu Já apareceu Ah, tá quebrando as costelas lá ainda Ah, mano, que coisa feia E essa criatura Ela vai... Tá, é a foto do Kleber aqui Pior no trabalho Bom, eu vou jogar dois, três, duas vezes o dado Que quem tá no alcance da criatura é o Jimmy, o Dante e o Chaplin Se tirar um, dois é o Jimmy Jimmy? Quem é Jimmy? Tá, então foi o Chaplin E o Chaplin Nossa, agora é por isso O Chaplin e o Charles Uma hora chega Vamos rever a cena do Alien Cortando no sucesso Ela pulou em cima de... Uma hora vem, né, caralho? Uma hora vem É assim, agora vai aparecer Ah, tá Caralho Tá o burro Pra mim não apareceu Mas se errou, pode deixar assim Não, mas... Se não aparecer, porque errou Então tá bom Ah, mas eu vou descrever pra vocês O Xenomorfo, ele rola a cauda dele Em volta do abdômen da vítima O... Ele vai causar um Critical Injury automático Se ele causar dano Ele tá causando dano em você Três de dano Ah... Joga sua armadura Cara, ela tá pra falecer Porque... Sei, 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 sei Foda que pariu Nossa Diz que morreu, né? Quer dizer... Não, não Eu tenho... Tirou quanto? Tirou seis? Três? Quatro? Três de dano, né? Tirou três de dano Eu tô com dois Tá, agora você tá... Tinha quanto de vida? Tava com cinco Eu achei que se eu tivesse três de vida Não Ah, tá Você tá com... Ela estragou várias das suas partes internas, tá? Então você tá com... Deixa eu abrir o seu aqui Porque eu... Pânio no sistema Alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos? Se roubou Os olhos eu não sei Deve estar dormindo no chão Na outra sala do lado Ela estourou o... O negócio que... O flop... A bomba de futebol É a bomba, isso Então você perde... Você perde sua próxima... Você perde sua próxima... Isso, mas você não morreu Agora sim Zimi que você vai fazer Ah, e todo mundo ganha um de stress Ah, legal Muito bom Nossa senhora Tava demorando Zimi Aí eu mirei e é mais dois, né? Professor de luz também Mais um? Isso Mais um ou mais dois? Mais dois Vamos lá Vamos salvar aí o robozinho Camarada Boa, tio Boa Tem que se trocar Agora sim Deixa eu ver uma coisa aqui só Pera aí Tá bom Opa, esquece isso aí Sempre aperto errado Ainda bem Tá Ele tomou um pânico aí Só pequeno Não, ele não põe automático É esse Ele só põe se dá o push Beleza Mas se der alguma coisa errada Ele coloca Não, mas não deu Você vai dar quatro de dano Dois de dano E fazer alguma coisa Então, agora Eu não sei Pelo que eu entendi O bicho tá enrolado ali no No chapin, né? Se eu empurrar ele Ele desenrola do chapin? É possível Tipo, vai fazer alguma diferença? É isso que eu tô perguntando Sim, você solta o chapin Ah, então é isso que eu vou fazer Então, vou dar mais um de dano E vou empurrar o bicho pra trás Pra ele sair dele Tipo, eu imagino que eu Eu bato assim Com a coranhada Assim PUSH E do outro Beleza Você conseguiu soltar O camarada Chaplin Você perde sua salongra Você não pode atacar Quanto é que ficou de dano O dano ficou três, né? Não, base de dano dois, né? Ah, não Isso, é três de dano E um empurrão Eu não posso me consertar, né? Não Você só perde esse turno Você não perde todos os turnos Não, sim Eu só queria saber Se eu podia melhorar minha vida Se eu tô com a dois Não, só pode melhorar Com que você esperar Só Não tem Não, mas eu não vou fazer nada Pode passar Hummer Peraí, você não faz nada? Ah, eu não posso fazer nada Só se eu fugir Ah, ela teve pânico Ela teve pânico Ela teve pânico Ela teve pânico Ela teve uma parte quebrada interna É, isso A estação lenta, né? Tipo, eu puxo a mão do Chaplin E joga ele pra trás Tipo, vai pra lá Não, você gastou a sua ação rápida mirando Não, sim Mas é só pra Só pra Pra ela gastar a sua ação rápida Você pode andar Você pode sair Mas aí, se não quiser Entra no meio Não tem problema Eu posso me afastar, né? Tipo, vim pra cá Mais carne pra bate O Hammer, então Ele vai fazer o que ele faz melhor, cara O Hammer não foi o que descarregou a arma Foi Você tem que carregar a sua arma Você não pode atirar Ah Que verdade Ele faz melhor Carregar a arma Putz, cara Ele ia falar Pra quem te atirar Então, mas peraí Eu tenho uma outra arma aqui Eu vou querer usar ela Mas Vou fazer isso Então, a arma ela descarregou Eu solto ela Que ela vai começar a enguscar Pra trás de mim Só com a minha pistola Deixa o balanço Nossa, eu geral Que vocês tinham um Asmat Aqui Asma? Não, não tem Não, você tem Asma Nossa, contou um Só eu tenho Nossa, velho Nossa, vocês estão aí Nossa, vocês estão aí Para, para De muitas estrelas Quanto estresse O Will tá, gente? Keep it together Eu tô com oito E a sua arma não feriu ela Não feriu ela? Ai, que lindo Dante Muita merda Pá, pá, pá Pá Tua filha da puta E chega a dez Acontece o quê? Morre Nada, dez é o máximo Vou falar É que aí sempre Você vai ter Uma catástrofe Você zera o jogo Se acalma Recarrega a arma Recarrega a arma Gente, sou eu Que tô no lance Tramas atrás Ficando estressado Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar Por cima do O bicho sumiu? Não, ele é o Body Buster Ah, é que eu não pus o token Peraí Ah O cara aí Tá grudado aí na gente Nossa, tá grudado Puxa Quanto um, né? Quanto um Fai O que aconteceu? Cara, por que Aumentou mais um? Olha isso, velho Vai ser foder Eu dropo um item É O estresse Não boba Sua arma caiu Você pode deixar a arma caída Você tem que gastar depois Uma ação Pra recuperar ela E o seu estresse Aumentou em um Nossa, a melhor coisa Que eu fiz Foi pegar uma portada Que não tem estresse É Eu ia pegar o Chaplin O sem estresse Com a melhor agenda Maison Pois bem Já que é pra fazer besteira Vamos lá Ele veio pra fazer Muita bagunça Como funciona o full auto? Vai funcionar assim Já vou te dizer Full auto Mais dois no seu roll Aumenta um no seu estresse Se tivesse mais de um alvo Você podia dividir os alvos Mas no caso não Então Mirar é o mesmo efeito Uhum Então só vou Eu quero fazer uma cagadinha Que eu usei uma cagadona Não Mas e se mirar E usar o full auto? Não vai? Mas claro É Mas Vai aumentar o estresse E o full auto É Só pra saber só É Cara Deu dois turnos E eu fui de zero estresse De um estresse Eu quero saber Volta a falar Como é que funciona aquele overkill lá? Tem que lutar até quando? Até o monstro tá morto Até o monstro tá morto, né? Isso Tá Mano, normalmente quando a gente para Mais dois, né? Mais dois de full auto E mais dois de Eu vou usar o full auto E mais dois de mira Então mais quatro Eita Isso Manda aí Meu Deus Pega mais três e mais Você já aumentou Aumenta antes o negócio Isso Aí cliquei no mais três E no mais um, né? Você já aumentou o seu estresse? Mentei agora Beleza Boa sorte, gente Pra vocês Não, mano Vai dar tudo certo Olha quantos seis, ó Olha quantos seis Olha quantos seis Estresse dez Olha quantos seis Menos dois Oito Não, não, não Estresse oito Deixa eu ver Ah, ele vai pular o coisa direto depois Ah, não Isso, homem Isso, aumenta o estresse Não, mas não deu Calma, mas provavelmente vai dar Por que provavelmente vai dar já? Entendi Porque o Brian tá sendo negativo É, exato Não, o seis, o sete A partir do ali já dá estresse pra todo mundo Tirou o sete, né? Seu estresse level de todo mundo aumentou E um Eu não entendi essa regra Na real Porque ele tem um que tira dois Menos dois Aí ficou com dez Com nove Oito Ah não, oito Oito Você começa a tremer Na verdade você não aumentou o estresse dos outros Você começa a tremer E você vai ter Menos dois de sensibilidade, né? Quando você acertou Você tá dando Você vai dar tudo de dano Ou você vai fazer alguma outra coisa? Mais dano dá quanto? Mais um, né? Vai dar quatro de dano Ou você pode dar três Descarregou tua arma É, descarregou sua arma também Pode ser, eu tô tudo de dano Então você tá dando quatro de dano É... Que sim Die for creature Ela tomou três de dano Não morreu, mano Deixa eu só ver agora O que vocês estão fazendo aqui Bom, o Chaplin Ela já saiu do alcance Então tá o Dante O Hammer E o Zimi Então um ou dois pro Zimi Três ou quatro O Hammer Cinco e seis pro Pro Dante Zimi E Dante Escapei Boa sorte Caralho, o bicho vai conseguir me acertar Atrás do... Zimi, faz um... Faz um... Um Itz de novo Bom, o cara é monstro Boa Boa Ah, desculpa Ah, você tá fazendo com... Ah, sim, tá certo É isso aí É, só que é sem os amarelos, tá? Então você falhou É, nesse caso não vale os amarelos É, você tá hipnotizado Você não pode fazer nada na próxima ação Tá todo mundo cagado, cara E o lança-chama do Coisa descarregou Não foi lança-chama, gente É, se fosse você chama Mas era a gente que tava assado já É, descarregou É, é só trocar de arma Eu tenho frente Joga a sua armadura aí Dante É a cara dele de... Oh, meu Deus Você tomou um de dano E agora você tá com... O pé na cola O pé na cola O com... O que foi que você tá morrendo? O bleeding gut É... Olha os nomes A cada rodada de combate Você vai tomar um ponto de dano Até... Se você fizer... Se você fizer qualquer movimento de mobility Ou close combat Isso dura dois... Isso vai durar... Cinco dias E se ninguém fizer nada Você morre Em um shift Durar o restante do filme inteiro Caralho Então tem que fazer um teste de medicina nele Ah, mas tem um... Tem que fazer um teste de shatling Tem um turn Tem um shift ainda Então tem umas horas Eu vou atacar Quem que tá sendo pior aí Eu posso nem movimentar Eu vou mirar antes Vai dar mais dois Uhum Oh, I see Yes Tá, você tá dando um de dano E mais um Você quer fazer o que? Não, eu vou dar mais um de dano Então você vai dar dois, né? Eu vou vir pra outra sala, por favor Não feriu ela Não causou nada Oi? Porra, eu bicho Hammer Tá bom Inferno O Hammer tá de saco cheio da pistola Ele vai guardar E vai começar a recarregar A arma dele Beleza Dante Eu vou recarregar meu rifle Maison Pergunta Que distância dela? Tudo em short Todos também estão perto, né? Isso Eu vou tentar o tiro de pistola Vai Vamos nessa Vou mirar Dá pra mirar Ou eu tenho que pegar a arma? Tem que pegar Então você pega com a rápida E atira com a lenta Tá Fazer isso Vamos testar um aqui No caso o bicho me furou O que ele fez comigo? Ele Ele te esmagou com a cauda Você tá preso na cauda dele Tá Eu tenho dois Close Combate Não dá pra puxar Não dá pra fazer nada De empurrar o bicho, né? Dá Dá, dá Só que ele vai voltar Você vai soltar seu colega Tu tava com menos dois de agility, não? Não Não Tô Nossa, eu não fiz isso Eu tenho que tirar dois Joga de novo? O que que eu faço? Joga de novo Vamos ver Se sair melhor Aí eu vou voltar pra esse E descontar um acerto Tá E marco menos dois É, já marquei agora Se sair igual Fica igual, tá? Nooo Puta Ah, ele jogou Que bom que você jogou de novo Meu Deus Sim, mas eu falei Que o nosso melhor É eu voltar pro anterior Ah Mas eu vou deixar Todo que você acertou no anterior Então você teve três no anterior Puxa Você escolhe, Bessie Sete ou três? Três Merda Então Você falou que dá pra soltar Porque tem alguém preso no bicho? Tem O que tomou o último ataque Que acho que é o Dante O Dante Então solta o Dante E com um Tem dois de dano, né? E causa dano com outro Isso Meu Deus Nada Vamos lá Mesma coisa Um, dois, Zimi Três, quatro, Hummers Cinco e seis Dante Dante Zimi Então vamos começar com o Dante Você tá tomando três de dano Se você não tiver sucesso Você morreu Automaticamente Joga seis Sua armadura Você tem que anular os três Anular os três? Aham Ah, não tem o que fazer Joga armadura Vai, confia Ah É Eu posso dar um ponto de inspiração pra ele? Não Bom O bom é que a gente continua Depois que ele sair Vamos lá Deus é bom o tempo todo Você consegue Você consegue? Não Não Caralho Vocês viram? Todos vocês vêm ela agarrando o crânio dele E ela esmagou o crânio Todo mundo faz teste de pânico imediatamente Caralho Caralho Deixa eu começar aqui com o primeiro Nossa, estresse onze Aumentou o estresse de todo mundo em um O meu tá dez agora Você pode baixar pra oito O oito é só Você começa a tremer É, você continua tremendo Ah, mas aumentou Agora vai pra nove Você derrubou sua arma Era pistola, tá Zimi, você sai correndo Não Retreat! E volta Você saiu correndo pra procurar um lugar seguro E calma, mas antes disso Antes disso ela vai atacar o Zimi Pera aí Antes disso Antes disso Você vai apanhar ainda Não tem a farfózida comigo É, ela tá te dando aquele da cauda dela Tem dois de dano Joga sua armadura Tá, você não se feriu Você conseguiu anular tudo Você escapou Abaixo Na sua ação Você vai gastar suas ações pra fugir Retreat! Mas todas? Todas Tem que ser a A next action To move away from danger Ah, não necessariamente, né Tudo Ah, Brian Fica assim, não Você ganhou o bolão Impossima ação Pode ser a ação lenta Sim, pode ser Ação rápida Quer dizer, desculpe Você não falou desde o começo Que tava perdendo a cabeça? Que amor Meu Deus Caraca, que merda, velho Bicho forte Tá Agora você é irmão de sangue De todo mundo Nossa, velho Que horrível O meu sangue tá Zim, o que que você fez? Eu fui um pra trás e atirei no bicho Não, você tem que fugir Não, não Eu tenho que gastar uma ação Você tem que usar a sua próxima ação Então, minha próxima ação rápida Eu vou pra trás Deixa eu ver no nível aqui, peraí A next action Não é necessário Não é necessário Slow action Pode ser Ainda dá pra aproveitar o corpo É uma fast action Ah não, você não pode Só no próximo round Você vai agir normal Você tá fugindo E todo mundo ganha mais um de stress aí Graças a fuga dele Mais o dele Ah, o stress dele baixa em um Isso, o dele baixa em um Eu falo Retreat Retreat Sai correndo Nossa Eu achei que era russo, cara O cara mais fala inglês Frasdrisks Na hora da fuga Chato, né? Ela fala em inglês Eu posso Eu posso Ai, meu Deus Vem, então Não, peraí O retreat é retreat Pra fora do lugar, né? Ah, mas é que Eu te pus numa posição Se você quiser fugir, pode Eu pus ali Que eu achei que você queria Voltar pro combate No próximo turno Ah, mas eu vou voltar pro combate É só aqui Acho que faz mais sentido Fugir Ah, isso Isso Vai, chaplã Eu vou Eu queria fugir Quer ir embora Mas como eu não tenho opção Eu posso atacar Anda aí O bicho tá bem ferido, gente Assim, ele tá perto Do final das últimas Eu vou mirar Eu vou pegar Ok Vai, dois de dano Do que que adianta Se para toda a armadura Dessa merda, hein? Olha o tanto de dano Daquela lança de armadura Essa desgraça Tá, ela tomou um de dano Morreu Um monte de arma E eu não posso usar Morreu, não Mas não solta ácido, né? Isso é uma coisa boa Pô, eu vim de camiseta verde Por causa do ácido Hummer Hummer Eu vi o Em choque ali, né? Com tudo isso que ia acontecendo Eu falei assim Dante, não! Tinha terminado de encaixar lá O pente de armadura Ia pedir casamento Desgraçado! O Hummer sabia que era a última missão Que o Dante ia participar Depois dele se aposentar Nossa, que desgraça Nossa, mano Ah, ótimo Desse jeito não! Desse jeito não! Matira aí Papapapai Desse jeito não é ótimo! É sempre assim, né? Só falta 12 horas Pra aposentar Acontece a maior merda do mundo Ah, que bosta Posso dar push? Pode Pode Pelo Dante Push pelo Dante Push pelo Dante Meu caralho! Push pelo Dante, velho Isso aí, velho Tá, você derrubou a sua arma Você atirou Você atirou Você deu 3 Você teve 8 de dano, né? 5 sucessos Desculpa, 7 de dano Gato pente Que arma que é essa? É aquela Smart Gun Eu preciso ver se ela Perfura a armadura ou não Ela tem Ela tem Pursing É Smart Gun, né? É isso É Armor Pursing E ela tem Pursing Então tá Acho que vocês derrubaram a criatura A minha também É Armor Pursing Quanto você deu de dano? Foi 7 Você acertou um tiro em cheio A criatura caiu Foi arremessada pra trás Caiu morta Ah, eu tô Ah, não, peraí Deixa eu ver Não, esquece, esquece Tem uma tabelinha aqui Você feriu bem a criatura Vamos ver o que acontece agora Ela tá bem ferida Agora eu vou rolar um dado Pra ver o que ela vai fazer Se ela vai tentar fugir Ou se ela vai atacar Ela Ela pulou Pra Pra lugar Pra Clarabóia Que vocês vieram E tá fugindo Eu Vou tentar Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? O próximo é o Mason Clarabóia Que vocês vieram? Como assim? Eu consigo subir Então ela tá indo Ela vai colar em mim Não, ela tá fugindo Mas ela passou por mim Não, você tá na escada Que desce pra andar terra Rio da casa A Clarabóia tá aqui É aqui, ó Na minha frente A Clarabóia não tem escada Você vai ter que fazer um mobility Com menos dois Se você tiver sucesso Você consegue se pendurar Ah, eu entendi errado E você tá com redução em mobility Não tá Ah, eu entendi errado Desculpa Desviajei Em agility, né? Ah Ah, vamos tentar Então manda aí Menos dois Eu miro Mais um Você tem menos dois Você tem menos dois Do seu atributo Não tem? Do pânico É menos quatro Isso Só que não tem como Fazer menos quatro Então Tem Menos três Menos um Ah, tem? Tem Ah, dá pra fazer junto Vou fazer até menos seis É, não tinha Não sabia Eu achava que tinha Esse probleminha Nossa, menos quatro Não, tem cinco dados Vai, cara Ah, verdade Vamos lá Vamos lá Mobility Mas assim No Forbidden Tinha esse lance de menos três E mais três Era o máximo Não, aqui Não, aqui vai Aqui vai Quantos você teve? Fli Menos dois Não, mas é menos dois Onze é qual? Você teve sucesso Mas é isso Você tem que ir pro O que que é o onze? O onze é procurar cobre Procurar abrigo É isso Eu posso trocar ele então Pelo overkill Pra matar o bicho? Você vai ter que correr Atrás do bicho Até você conseguir Pra onde ele estiver O bicho ele tá com uma distância Qual? Porque eu posso tentar Atacar ele com uma Ele usou uma ação rápida E uma ação longa Pra fugir Você vai ter que correr Você não vai conseguir Qual é a área que ele tá? Você vai ter que usar Sua ação lenta pra pular E ação rápida Pra correr atrás dele Então ele vai ter a chance De atacar duas vezes Se você fizer isso Antes de você fazer qualquer coisa Porque a iniciativa dele É maior que a sua Mas ele não entra No alcance da minha arma É isso que você tá falando Você vai gastar ação lenta Pra escalar Tá, entendi Teria que ter mais uma É que o bicho é super ligeiro Ele dá um mega salto ali Então Eu vou procurar o cover Eu vou ficar protegido lá Eu vi pra onde ele foi Eu vou ter que fazer a proteção Vocês escutam o bicho Correndo pelo telhado E quando chega no final da casa Vocês escutam um barulho dele saltando Como se ele estivesse fugindo Ele escapou Nossa A gente não conseguiu atirar nele antes Não, porque ele usou Era uma ação fora de turno Os xenomorfos Eles tem uma tabela especial Quando eles tomam um dano crítico Essa tabela diz Ou ele morre na hora Ou ele ataca uma última vez e morre Ou ele tem uma Essa é uma das opções Ele ganha uma ação rápida E uma lenta fora do turno Atirar com certeza eu atirei Mas foi questão de play O bicho atirei Furando ali Deu parei de atirar Porque o Mason Tentou escalar ali E a parede Só que daí não Então infelizmente Tivemos a nossa primeira baixa Na noite de hoje Estava demorando para o Poggin morrer também Porra, mas está logo o Dante O Bré morreu de verdade Daqui a pouco É Vamos parar aqui Que já está tarde E daqui a gente continua Mas a boa notícia é que vocês terminaram o primeiro ato Terminei mesmo Terminou bem No próximo encontro Vamos começar o segundo ato Você vai ganhar um personagem novo O Brian Já está preso aqui mesmo Se você tiver completado Se você tiver completado Se você tiver completado o seu O seu Sua agenda O seu ponto de que você ia ganhar Vai para o personagem novo Assim como o seu XP Você vai passar para o seu personagem novo também Pois é, eu posso falar a minha agenda agora Que eu estou morrendo? Pode Cara, era um bagulho muito simples Conta aí, conta aí Não, é broxante É que os marines são tipo os mais pica E a gente tem que tipo ser Ser tipo Mais pica ainda Os mais pica de todos E era a minha última A minha última missão Daí eu ia ter que tipo Ser Tipo, sair com uma boa impressão Foi você que teve a sensação esquisita Um dia Sim, foi Então, é Agora que o seu personagem está morto Você tem um alien na sua barriga Se até o final do ato 2 Vocês não conseguissem Um negócio que pode controlar isso Você ia morrer instantaneamente Com um alien saindo da sua barriga Quando que ele me infectou Se ele não me acertou? Não, não foi Você foi infectado antes das missões começarem Oh my god Era para você morrer de qualquer jeito então Não, tem como não morrer Tem um jeito de não morrer Mas até a gente descobrir isso Nossa E usar em mim, tá ligado? Sei lá Não, é assim Acho que todo mundo já descobriu Mas a minha inimizade era o Androide Eu senti que muita gente teria inimizade com Androide Na próxima vocês vão ganhar as agendas novas E assim, eu achava que a gente Hoje eu cortei quase 40% do que estava previsto Porque eu achei que a gente ia ter muito mais tempo Não sei, mas não teve É que a gente começou às 11 horas Tá ligado? É que tem dois comandantes Não, e foi ótimo Porque vocês entraram Acabou sendo muito mais interessante Eu acho até Porque ia acabar Por mim eu posso prolongar Porque está super divertido É, eu estou achando ótimo E esse monstro Ele tinha Quando ele estava muito ferido Ele não tinha tanta Com tanto tiro assim O problema é esse Você tem que derrubar ele E sabe o que fez vocês se lascarem? Que as armas perfurantes de vocês Vocês perderam elas Vocês perderam Era melhor recarregado Que atirar com a pistola Contra essas criaturas Porque ele tem Corta pela metade A armadura dela Então Aí, ó Isso foi que Eu não me liguei nisso aí Eu não me liguei Senão vocês teriam derrubado ela Antes de ela conseguir Tantos ataques Só que é isso Ela tem Ela tem Ela joga um D6 E Aqui mostrou, né 1, 2, 3 Ela escapa 3, 4, 5 Ah, não Ela luta Ó, ela tem esse ataque Que eu acabei de rolar Então, por exemplo Tá rolando privado É, tá rolando privado Ele não mostra esse É Porque esse é o headbite Sempre que essa criatura atacar Eu jogo um D6 Se tirar até 4 É um ataque Que não é mortal Mas os 5 e os 6 são mortais Se ela der o dano E ela joga 10 dados Num e 9 no outro Então é isso Se pegar esses dois E isso vale pra todo xenomorfo Quase todo Acho que todo xenomorfo Tem os 5 e os 6 Ele pode te matar automaticamente Você pode estar com a vida cheia Que ele te mata Por isso que esse jogo é É altamente Ah, tem que ser Não, tem que ser E aí, Braia Como é que você tá se sentindo Cara Eu não tava esperando Não tava esperando, né Eu também não Achei que o bicho ia morrer Eu achei que quem ia morrer Era o Android Porque quando ela pegou Ele já achei que ia ser de jeito Mas não rolou Um homem de sorte Um robô de sorte Cara, eu joguei Eu já tava pensando Quem ia fazer com o tech nele Pô, eu Se você puder escolher Eu quero pegar o capitão Você pode Você pode escolher Ah, Silva E, assim Se vocês tem o capitão E mais um Vocês vão resgatar agora E se morrer mais Aí eu tenho um jeito De pôr uns marines Que tão Tipo esse do helicóptero Dá pra gente fazer O balone Entrar no rolê Não, não o próprio Do helicóptero Aí vocês podem inventar Ah, mano Se o Zinho morrer O balone já tá pronto Não, quando o Brian Pegar o comandante Agora vão ser três comandantes Não, aí volta a hierarquia Aí o capitão é o meu capitão Chega essa palhaçada O meu head 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 Calma, que o Android Vai ter uma surpresa No próximo Semana Oh, my God As agilhas iniciais Então já encerraram, né Isso Se vocês quiserem compartilhar Uns com os outros Vocês podem Peraí, como assim Acabou a agenda? A primeira sim Mas eu posso manter Posso continuar meu plano? É que você vai entender depois Eu vou te mandar Eu vou te mandar Eu mando a sua amanhã Eu só não vou mandar agora Mas Posso falar a mim? Você acha mais legal falar Ou falar no final? Não, se vocês acharem Que não vai estragar nada É legal falar agora É que tem algumas agendas Em especial Que acho que pode estragar Porque eu tô vendo Que o pessoal tá com Meio desconfiança do Zy Não tem um mistério Não, você pode contar a sua Eu quero manter a minha Em segredo Ah, eu quero colocar a minha Eu vou manter a minha Então também Não precisa de muito Ah, então Agora a gente já sabe Que o Rafael é traidor Eu vou mandar a nova agenda Pra vocês E aí a gente vai discutir Quem completou a agenda Ganha um story point O story point É um ponto Que você pode gastar A qualquer momento Pra fazer um sucesso Em qualquer jogada Se você tivesse um story point Por exemplo Vocês poderiam ter usado Pra salvar a vida Não tinha um story point E me ferrou muito O Zy O Rafa tava falando Que a agenda dele É muito simples Mas não vai querer falar Então justamente por isso Porque vocês estão desconfiança É mais legal A agenda simples dele Atraiu o grupo todo Você sabe que todas as minhas ações É pra ferrar o grupo todo A minha agenda É muito simples Eu vou falar agora Eu sabia que era uma Eu compartilhei Tem a ver com o passado E tudo aquilo Que eu tinha falado Do que tinha acontecido Com ela Eu não podia ficar sozinho Ah Agora faz todo sentido Por isso que ele não fez fogo No Alien Foi só por isso Foi só porque Saiu todo mundo Eu pedindo Fica alguém Fica alguém Ninguém me dava atenção Não, essa cena da delegacia Eu joguei muito mal Por isso que eu não fui Entrar lá no Ali Na hora que ele mandou Pra ir junto Ou fiquei no carro Pensando na agenda Eu fiz uma cagada Bruta ali Porque eu tive a chance De matar dois objetivos E eu peguei e joguei fora Putz Tava com a foca e o queijo na mão Caralho Tem um monte de objetivos Não, ninguém fala E essa de pôr fogo Gente, me deu muita raiva Porque eu falei Eu vou pôr fogo Na verdade eu tava esperando Você discutir Porque eu falei Ah, vou tacar fogo Logo de uma vez Mas aí já deu tempo Aí beleza Então eu vou pôr fogo Aí todo mundo agiu Antes saiu E me levou sozinho O que eu vou fazer? Não vou ficar sozinho Nossa O nosso caralho Cara Ninguém pode Ninguém pode mandar uns e fazer nada Já é bate cabeça Já Ah, você tava mandando Fazer as coisas Eu acho que você quer Da próxima vez eu falo Sai daqui então Sai daqui Duvido que você sai daqui Duvido que você sai daqui E uma coisa Que eu achei boa Do sistema É que os personagens de vocês Acertam quase sempre o tiro Eles realmente não são uns pé rapado Vocês acertaram quase todos os ataques É que estatisticamente falando A gente sempre joga mais do que seis dados E com os stress Então Vocês jogam muitos dados O tempo inteiro Mas pra dar merda também Esse Mason aí Olha o tanto de dados Que ele lançou Foi um dado E o resto só de Estresse Estresse é embaçado É o stress O stress vocês já viram Que é um problema Ah com certeza Pra mim não é mais Pra mim não Porque a munição A minha munição Pra mim também não Ah você gastou sua munição Viu Mason Pode marcar aí Que você perdeu mais uma munição O Dante O Dante Ele tinha um monte De isquim Ele Ele também Perdeu toda O pelotão dele Pra algum Friendly Fire Alguém do pelotão Matou E daí ele acordou Lá no Então talvez seja Ali que Ele foi Infectado Que ele acordou Lá no Meio que no bagulho Principal do mapa Lá E foi colocado Uma coluna De Metal Uma coluna De metal Nele E era por isso Que ele tinha O tremedeiro Os negócios Caral Tipo um defeito Do bagulho Que legal E se ele tivesse Um ataque de pânico E tivesse com a arma Na mão Ele descarregaria o pente Quem tivesse na linha De tiro dele Oh my god Isso Independente de Quem tivesse Tá ligado Por isso que eu sempre Tentei tirar todo mundo Da linha de tiro Boa 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 Você falou Você falou pra eu gastar Um pente Por causa desse teste De pânico E imobility Ah imobility Esquece Não gasta o pente Não É que tu foi pular E teu pente caiu No chão Que tava no teu bolso Caiu no chão E espalhou Por isso que eu fui Procurar a cover Fui pegar o pente De volta Ah sim Qual era o seu item Meu item Era o O papel Da alta Do hospital Porque era Pra eu ter morrido Eu fui o único Que sobrevivi Do meu pente E eu sobrevivi Todo fudido Tá ligado É essa alta aí Que você foi Contaminado Sim Eu imaginei Que era nessa Foi nesse momento Que você foi É que é no Como é que é No Forte Nebraska Nebraska Isso aí Eu acordei no Forte Nebraska Ah Entendi Uma coisa É No próximo encontro São revelações São revelações Logo de cara Esse Major É um baita É um cuzão Esse cara Nossa Que raro O Major Não tá envolvido Não Deixa eu te explicar Aqui Ah não Vou mandar um helicóptero Agora Não 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 Tipo assim Ele Não Vou tomar no cu de vocês E eu não vou ajudar Nada Dois minutos depois Manei o helicóptero É pra agora O cara Tinha ambulância Salgatilho Se vocês não tivessem Se a gente não tivesse Estão atrasado Vocês poderiam ter que Entrar a pé Só que aí Vocês iam ter que Passar por toda a defesa Dos insurgentes Jocatilha doidado Aí iam encontrar Essa criatura fofinha Depois de lutar Com uns 20 insurgentes Não Mandou bem Mas tinha essa opção Tinha a opção De entrar pelo aéreo Tinha as duas opções Mandou bem Porque a gente já Tinha lutado com insurgentes Então lutar com os 20 de novo Ficou meio repetitivo Eu tô doido Eu tô doido pra dar tiro De granada de novo Gente Eu tenho duas Tipo de bomba Se vocês quiserem Se vocês quiserem ver A primeira forma Que ela tava Aparece no Prometeus Você já viram esse? Não Eu vi o finalzinho A gente tinha que fazer Uma sessão Um filme Cara Eu acho Prometeus Eu vi Mas eu não lembro direito Prometo que eu vou ver É o namorado da principal Que ele é contaminado Pelo androide Aí ele vira Esse monstro Ele leva tiro Adoidado E ele não morre Põe fogo nele Ele não morre Aí uma hora Ele cai morto Mas é É um anatema Tem dias que eu não faço nada Sei lá Mas todo mundo assistiu Alien já? Cara Eu assisti Faz muito tempo E bem pouco Eu me lembro Eu também tô Reassistindo Tá bem legal Tá bem legal Eu vou reassistir Eu só não gosto Do 4 Do 4 ou do 5 Eu não cheguei no 4 ainda O que é um que Passa depois de Sei lá 200 anos Ele faz um clone Da Ripley Esse é É o do É o do diretor É o do diretor É o do diretor Da Melipulan Não, mas do James Cameron É Não, do James Cameron É o segundo Que é o melhor de todos Na minha opinião Ah, eu gosto bastante Do primeiro também Eu gosto bastante É, pra mim é o segundo Primeiro É porque o primeiro É o 1 Alien É o Nemesis Que ninguém consegue Fazer nada com ele No 2 já começa a vir Uns Aliens menor Que você consegue lutar É É que assim No 2 o pessoal Tá mais bem equipado No 1, mano Os caras não tem nada Nada, é É uma nave Que não é nem de guerreiros É uma nave De comércio É por isso que eu acho Legal o 1 A trilogia original A trilogia original Dos anos 80 Daí tem mais Três filmes novos É isso? Tem dois novos O primeiro O primeiro é esse O segundo é quando Ela cai num planeta Colônia Tem uma aventura Inclusive na caixa básica Tem uma aventura Pra continuar na colônia Em uma cinemática Na caixa básica Mas não tem cinemática Na nave? Em nave assim? Por enquanto eu acho que não Eu não tenho certeza Não, tem uma que eu não conheço ainda Pode ser que tenha Aí o segundo filme É esse na colônia Que foi infestado pelo Ali O terceiro filme Ela cai numa prisão Esse terceiro filme É todo problemático Porque o roteiro foi refeito Várias vezes Cortaram as pessoas E tem o roteiro original Que é muito bom E virou livro Virou quadrinho Eu li o roteiro Seria muito mais interessante Que o filme que fizeram O terceiro é meio problemático Mas não é ruim Aí o quarto é esse Do diretor da Amelie Poulain E tem dois novos Os dois novos São antes Eles mostram Uma suposta origem dos aliens Uma das possibilidades É Aí os Aí nesses anteriores Nesses primeiros Tem um Tem Aparece essa criatura Por exemplo É Então aí eu vi a criatura Que eu peguei bem o finalzinho Do Prometeus É Se vocês puderem ver O Prometeus e o Covenant Pode ajudar vocês a entenderem Umas coisas que vai acontecer depois Show, show Vou ver se consigo ver Antes da próxima sessão Uma coisa que eu achei Da hora Nesse esquema de cinemática É esse negócio De personagem pronto Tá ligado Achei muito legal A gente pegar esse lance Porque tem as agendas Conflitantes Então a gente tem que Interpretar a nossa agenda E a gente acaba Baceindo na treta Os personagens E pô Legal pra caramba Achei Achei a treta dele Do Zico O Android E o restante do pessoal Também Caraca O que a gente faz Achei O Zico É que você não viu As coisas que eu perguntei Pro Leandro Do privado Sobre Sobre essa treta Do Android E eu acho Que isso é uma mecânica Que dá pra aproveitar Em outros sistemas Pra fazer Curto assim Não dá pra uma campanha A campanha Eu acho que fica cagado É porque é muito Problemático A cada 10 minutos A gente tinha uma briga É É tipo Tem que ser um negócio Pra acabar logo Assim Um dos personagens Morre E tipo Troca Conflito Mas numa campanha Não tem como A campanha não anda Sim Pode virar uma coisa Predatória Porque se vocês se matam Na campanha A campanha estraga Aqui não Você pode trocar o personagem E continuar Então finalizar O Android Se o Android Sobreviver No final É show Porque tem vários Tem uns alien Que o Android Também Sobrevive No final É Não O Android Costuma sobreviver É Não gostei Dessa informação Esqueci de comentar Eu não consegui aproveitar Bem Que foi contra o rival Porque É Tive até que trocar Um pouquinho Porque Vocês me deixaram Com poucas opções Gente Pra interpretar Não podia ficar sozinho Aí tinha a panelinha De um lado Os outros dois Que não se bicavam Eu falei Vocês podem trocar O rival É engraçado Ele me deu o rival Ele não me deu Quem será Que vai ser o rival Do Android Ele não me deu O porquê Ele falou assim Toma aí Que esse aqui É teu rival O meu amigo Era o mesmo E eu não consegui Interpretar nada Mas é que Se você quer saber Já que você está falando Você também Por isso que eu fiquei Perto de você Porque você é o meu aliado O Chapman é o meu aliado Por isso que eu estava Mais assim Quintando ficar próximo Mas aí eu falei Ah Eu falei pra você Fazer um bagulho E você me desobedecer Mas é porque Você não podia Ficar sozinho Na hora que você Mandou eu voltar Pra pegar o Ali Eu falei Eu estou sozinho Como é que eu vou Entrar lá com ele Caraca Olha que legal Eu quero Deu pra interpretar bem Eu tive que voltar Pra outro lado Aí na hora que vocês Não repararam Que ele falou Que eu não podia entrar Porque na hora Que o Chapman entrou Pra ver o Ali Aí eu podia entrar lá Então eu ia Aí sim Eu ia tentar recuar Pra ajudar Entendeu Aquela hora Lá você me salvou Porque eu ia Despedaçar o Ali Com a minha mão Só que eu esqueci Que ele se faltasse A Ana mesmo entrou Eu falei Ela aparece Com as mãozinha Ops Nossa Já fiz Só com os cotocos Né Pior que tem um Além que um Android perde Uma mão Pra os outros Assim mesmo É o Covenante É o Covenante Eu vou sair aqui Pessoal Bom trabalho Não perde a cabeça Domingo tem mais Só que aí Ninguém vai morrer Eu espero Tomara Não pode ter Retilhado Ah é Porque tem alguém Que quase morreu Uma semana Fala gente Fala gente Valeu Tchau Tchau Até daqui a pouco Cléber Até daqui a pouco